Falamos ao vivo do plenário, agora duas horas e dez minutos, e passamos a transmitir neste momento reunião especial com a finalidade de debater a estrutura da rede de atendimento hospitalar no Estado para o enfrentamento à Covid. Também debate a testagem da população para o novo coronavírus. É mais uma reunião remota com presença reduzida de deputados e servidores. Quem comanda os trabalhos é o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. Presidente da FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e o deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, aos quais agradecemos de maneira especial pela disponibilidade de se deslocar até esta casa. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, dos seguintes convidados. Senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. E o senhor Maurício Abreu Santos, presidente da FUNED, Fundação Ezequiel Dias. Registramos também a presença, por via remota, dos seguintes deputados. Deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado André Quintão, deputado Andréia de Jesus, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Carlos Pimenta, que já está aqui conosco, deputado Celinho Citrocel, deputado Charles Santos, deputado Coronel Henrique, deputada Delegada Sheila, deputado Dr. Jean Freire, deputado Dr. Paulo, deputado Dr. Wilson Batista, deputado Elismar Prado, deputado Fábio Avelar de Oliveira, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Gustavo Santana, deputado Elita Arquínio, deputado Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, deputado João Vitor Xavier, deputado Leninha, deputado Amarília Campos, deputado Neilando Pimenta, deputado Professor Cleiton, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Tadeu Martins Leite, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão o seguinte ordenamento. O presidente da FEMIG, senhor Fábio Vitor, disporá de 10 minutos para a sua exposição. Em seguida, o senhor Maurício Abreu Santos, presidente da FUNED, terá também 10 minutos para expor suas considerações sobre o tema. Logo após, passaremos a palavra à senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha, presidente da Federação Santas, que também terá a palavra por 10 minutos. Após as exposições dos convidados, cada membro da Comissão de Saúde disporá de 5 minutos para questionamentos. Na seguinte ordem, o presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, logo após o vice-presidente, deputado doutor Wilson Batista, e na sequência, os membros efetivos da comissão, deputado Elita Arquínio, deputado doutor Jean Freire e deputado doutor Paulo. Quando questionados, os convidados disporão de 5 minutos para a respectiva resposta. Portanto, com a palavra para a sua exposição, presidente da FEMIG, senhor Fábio Vitor, pelo prazo de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de trazer para a Assembleia todo o planejamento que a FEMIG vem fazendo desde fevereiro, janeiro, fevereiro, quando a expectativa da pandemia era real, até aquele momento era apenas uma epidemia de algumas regiões, e a gente veio planejando desde janeiro, então agradecer essa oportunidade especial ao doutor Carlos Pimenta, da Comissão de Saúde e ao presidente. É uma apresentação rápida, então, a distribuição dos hospitais da FEMIG, a maior parte dela fica em Belo Horizonte, onde temos um hospital em especial, que é o Hospital Eduardo de Menezes, que é a referência em doenças infectocontagiosas. Desde a década de 80, ela enfrenta todas as epidemias que nós vivenciamos, entre elas, H1N1 em 2009, todas as epidemias de febre amarela recente que teve, e as epidemias de qualquer doença que aparece de forma esporádica, em tempos e em tempos aparece, e não foi diferente agora com o coronavírus. Nós temos alguns hospitais importantes em relação ao COVID, em Patos de Minas, que pega a região noroeste do Estado, macro região noroeste. Nós temos também em Barbacena, o Hospital Regional de Barbacena, que pega a região centro-sul do Estado, e nós temos na Zona da Mata, o Hospital João Penido, que também está dando um importante papel no combate ao COVID. Nós deixamos registrado, está isso no nosso hot site da FEMIG, quem puder ter oportunidade de entrar, vocês vão ver o nosso plano de capacidade pleno hospitalar. Nós já estamos na terceira versão, a primeira versão então foi em 20 de março, e lá descreve em detalhes toda a apresentação que está aqui hoje. Então, a expectativa da FEMIG é que ela tenha um papel de atender a internação relacionada ao COVID em cerca de 50% dos casos, em todo o Estado. Essa expectativa, para ser cumprida, a gente fez um plano de ampliação grande de leitos, especialmente terapia intensiva. São 328 leitos novos de CTI que nós estamos planejados em criar, e porque é o paciente, a gente percebe isso no resto do mundo, onde a pandemia está avançada, em outros estados aqui, como Amazonas, Rio, São Paulo e Ceará, que o que é evitável das mortes é leito de terapia intensiva. Por isso, o nosso foco está sendo em aberturas de CTIs. Esse primeiro gráfico que está sendo apresentado mostra os leitos atuais exclusivos de COVID. Então, são 80 leitos de terapia intensiva exclusivos para COVID. Então, todos esses leitos hoje, entre Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte nós temos Eduardo de Menezes, João XXIII, Júlia Kubitschek, com cerca de 44 leitos já ativos, e nós temos em Juiz de Fora, 20, Tato de Minas, 10, em Barbacena, 6. A segunda fase, que é a próxima expansão, a gente tem capacidade de abrir mais 302 leitos de terapia intensiva. A maior parte desses leitos ficaria no Júlia Kubitschek, outros leitos no Eduardo de Menezes, no João XXIII, e no regional de Barbacena. E, por último, os demais leitos, para a gente chegar no total de 434 leitos, tem a ver com as obras emergenciais que já estão em andamento, tanto no Eduardo de Menezes, quanto no Júlia Kubitschek. Já leitos de enfermaria, nós temos nesse momento 137 leitos, e a gente tem uma expectativa de 238 leitos. Vocês percebem que o número de leitos de CTI é maior que o de enfermaria, pelo perfil do paciente de COVID, que é um paciente que, quando vai para o hospital, ele evolui desfavorável muitas vezes. Então, para isso tudo acontecer, a gente, obviamente, não tem esses espaços de terapia intensiva já aberto, que a gente tirou do nada esses leitos. Eles ocupam, obviamente, locais que hoje funcionam como enfermaria. Especialmente o Júlia Kubitschek e o Eduardo de Menezes, que são as maiores, e o João XXIII, que são as maiores expansões, são leitos, então, de enfermaria, que tem como ser adaptado a estrutura para terapia intensiva. Por isso, dentro do plano de capacidade, o Galba Veloso, ele é um hospital que se apresenta como o leito de retaguarda, para a gente poder tirar os pacientes que não são COVID dos hospitais, como pacientes com HIV, pacientes com doenças pulmonares ou clínicas, que tratam no Júlia, no Eduardo de Menezes, eles precisam de um leito para tratar, para a gente deixar os outros leitos ativos de enfermaria como terapia intensiva. Por isso, o Galba Veloso, ele tem um papel fundamental para que a gente consiga fazer essa retaguarda de leitos. E o Alberto Cavalcante, com 10 leitos de retaguarda de CTI, porque a gente também vai precisar de leitos não COVID, que não é de coronavírus, para pacientes graves desses hospitais que, habitualmente, eles tratam. Sobre EPIs, nós trouxemos aqui as últimas aquisições, nós já chegamos a adquirir 15,4 milhões em máscaras. Os números da FEMIG são números realmente muito grandes em relação a máscaras, por exemplo, nós somos 20 hospitais, a gente consome por dia 12 mil máscaras. Então, os números da FEMIG são números muito grandes e a nossa aquisição tem que ser uma aquisição constante e o nosso controle de estoque tem que ser um controle de estoque constante. Então, nós tivemos uma, em março ainda, nós percebemos que nos primeiros 15 dias de pandemia, houve um consumo de quatro meses de máscara. Então, a gente teve uma queda de estoque muito importante e nós percebemos que a gente tinha que fazer um controle bem rigoroso. Então, a gente fez uma centralização do estoque todo da FEMIG e a gente faz uma distribuição quase que diária ou semanal, quando é no interior, e diária em Belo Horizonte, de acordo com o consumo e avaliação do estoque. E até hoje, desde o início da pandemia, não faltou nenhum EPI, nenhum dia, nenhum dia faltou nenhum EPI. É um controle bem rigoroso. Hoje, o Eduardo de Menezes, que ele é 100% COVID, é o único hospital do Estado 100% COVID. Todos os profissionais de lá recebem a máscara N95, que é a máscara até o setor administrativo, que é a máscara de maior proteção, até para aerosol, que a gente fala, que ela é indicada pela OMS para pacientes em ventilação mecânica, ou seja, pacientes em CTI, mas nós ampliamos o uso dessa máscara em todos os servidores do hospital. Mas nós temos uma preocupação a médio prazo, e a gente viu que o mundo inteiro, até o Brasil, vem sofrendo por falta de EPI, e a gente faz esse controle rigoroso para que essa realidade não bata na gente. E esse estoque foi fundamental, esse controle de estoque. Essas são as obras emergenciais, é importante, porque foi um acordo compensatório de Brumadinho, com a Vale e com o Estado. A FEMIG apresentou, à época, as obras que são vinculadas, que seriam os hospitais de doenças infectocontagiosas e doenças respiratórias, que têm vínculo direto, na época, com o desastre. E, como foi vinculado agora ao COVID, os três hospitais estão conseguindo fazer essas obras. O Eduardo de Menezes já iniciou as obras, está bem adiantado. Nós abriremos 12 novos leitos de isolamento de terapia intensiva, e nós vamos implantar um tomógrafo, que é fundamental ao hospital. É um sonho de década, que está parada essa obra há muito tempo, e agora a gente conseguiu retomar. São obras, todas elas, anteriormente iniciadas, já aprovadas pela vigilância sanitária. E agora a gente está conseguindo terminá-las. O Júlio Kubitschek, são 40 novos leitos de CTI, que também era uma obra que estava iniciada e paralisada há oito anos. E a gente vai conseguir terminar, além das salas cirúrgicas. As salas cirúrgicas estão contempladas nesse momento, que faz parte do mesmo projeto arquitetônico, aprovado pela vigilância sanitária do CTI. Então, eles teriam que serem feitos juntos. E o Galba Veloso era uma obra de adequação dos leitos de enfermaria para receber paciente clínico, e uma readequação do telhado, que já era uma demanda anterior e será resolvida com essa obra. E outras aquisições de equipamentos, foram destacados alguns deles, então são 25,8 milhões pelo acordo da Vale em equipamentos, que serão, além de atender ao Covid, de um legado para a FEMIG. É um legado muito importante, inclusive, todas essas intervenções. A contratação da equipe foi aprovada pela COFIM, mil novas vagas temporárias para atendimento de Covid. A primeira etapa já foram iniciadas a contratação de 300 vagas, equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, teste de enfermagem, fisioterapeuta, serviço social. Então, é equipe multidisciplinar para essa ampliação de leitos, porque nós estamos ampliando muito leito. Estou terminando já. E a segunda etapa, nós temos 700 vagas ainda para ser contratada. E dois projetos importantes. Nós estamos com o projeto de saúde mental. A gente acompanha os nossos servidores, porque é um momento de muita pressão em cima dos nossos servidores, em relação à saúde mental. E a gente tem um tratamento multidisciplinar, por teleatendimento e atendimento presencial também. E a gente tem o atendimento aos servidores com síndrome gripal. Então, o Eduardo de Menezes possui um ambulatório para atender todo servidor da FEMIG com síndrome gripal. Ou todo servidor da FEMIG, que é contato de alguém que foi positivado, ele faz uma consulta por teleatendimento. Esse teleatendimento vai fazer uma triagem e, se for necessário, ele faz o exame, o SUAB, no Eduardo de Menezes, para avaliar se ele é positivo ou não. Então, todo servidor da FEMIG, quase 13 mil, tem acesso a esse ambulatório. E nós temos os cursos online, uma plataforma, está no nosso hot site, específico para a COVID, para a equipe multidisciplinar. E a telemedicina lançada pelo Estado, os médicos e os enfermeiros da FEMIG estão participando, podendo ajudar a diminuir a transição dos pacientes, sem necessidade, ao sistema de saúde. Ok, é isso. Muito obrigado, presidente da FEMIG, Fábio Vitor. E agradecendo pela sua exposição, vamos passar agora a palavra ao senhor Maurício Abreu Santos, presidente da Funed. O presidente da Funed falará conosco através do aplicativo. Quero, então, agradecer a presença do senhor Maurício Abreu Santos, conosco aqui, e o senhor terá o prazo de 10 minutos para a sua exposição. Com a palavra, Maurício Abreu Santos. Sim. Os meus slides, eles estão sendo apresentados na tela para todo mundo aí, né? Só para mim entender. Sim, vão ser apresentados aqui e todos os deputados terão acesso aos slides. Eu posso ir falando, então, na sequência aqui, vocês vão acompanhando aí com a apresentação dos slides, né? Positivo. Bom, eu queria agradecer primeiro essa participação, agradecer a todos aí, a todos os deputados presentes, a todos os presidentes de outras instituições presentes, aos membros da Comissão de Saúde. E o que eu queria colocar nessa minha apresentação é o que a FUNED vem fazendo desde que a gente começou efetivamente a trabalhar no foco dessa pandemia. Ou seja, o que a FUNED fez ao longo desse período e o que ela vem fazendo e quais são as perspectivas futuras que a gente está vendo nessa situação toda que vem ocorrendo. No dia 12 de março, praticamente, nessa data foi a nossa data de início dos nossos ensaios internos, das nossas análises internas de amostras de coronavírus. Até então, essas amostras eram encaminhadas para a Fiocruz para serem analisadas e o tempo de espera desses resultados era em média de sete dias. O que a gente fez inicialmente? Nós precisávamos de atender uma demanda e a gente tinha uma capacidade que era um fator limitante para a FUNED que é em termos de equipamento. Ou seja, a gente tinha um equipamento de processamento das amostras que nos chegavam de, em média, de 96 amostras por ciclo de processamento a cada seis horas. Ou seja, nós estávamos trabalhando com uma média de amostragem diária de 96 vezes 2, ou seja, em torno de 200 amostras dia. E isso não atendia a demanda que se fazia necessária. Ou seja, a gente estava recebendo muito mais amostras do que a gente tinha capacidade de demanda para atender. Então, várias medidas se fizeram necessárias para que a gente aumentasse essa capacidade nossa de atendimento até chegar no montante, no número que eu vou colocar para vocês mais à frente. Ou seja, de imediato, a gente poderia, utilizando o nosso equipamento dentro da sua capacidade de processamento, seria o processamento de dois ciclos de amostragens por dia. Seria 96 vezes 2, seria as 200 amostras por dia. De imediato, nós implantamos um terceiro ciclo de processamento rodando uma partida overnight desse equipamento. Ou seja, a gente passou aí para um atendimento médio da ordem de 300 amostras, de 200 para 300 amostras dia. Mas isso ainda não era suficiente. Ou seja, a gente teria que tomar várias outras medidas para atender efetivamente a demanda que nos era estabelecida. E esses exames que a gente tem feito, a gente tem, além do tempo que esses exames demoravam em torno de 4, 5 dias para serem, para a gente obter os resultados e fazer o lançamento desses resultados no GAL, a gente teria que melhorar também esses nossos tempos de processamento e de liberação de resultados. Então, nós estamos trabalhando hoje com liberação de resultados em média de 72 horas e até 24 horas para aqueles casos considerados prioritários, que são basicamente o quê? Doadores do MG transplante, profissionais de saúde, óbitos, casos graves. Então, esses casos que nos chegam como prioritários, eles são atendidos de acordo com a ordem de chegada e num prazo estimado de liberação de resultado em 24 horas. E as demais amostras que nos chegam estão sendo liberadas em média em 72 horas, também processadas de acordo com a ordem de recebimento dessas amostras. Então, quais são essas ações, outras ações que a gente tomou para conseguir manter essas capacidades que a gente tem hoje? Remanejamento de recursos humanos, que foi um outro ponto importante que a gente fez internamente na instituição, buscando profissionais capacitados e apelitados atender as demandas do COVID, as demandas de ensaios que a gente tinha lá no nosso laboratório central, que é o nosso LACEM, aqui da FUNED. Então, nós remanejamos funcionários de outras diretorias, da diretoria industrial, da diretoria de pesquisa, da diretoria de planejamento, gestão e finanças, mais focados em questões administrativas, de lançamento e compilação de dados, para melhorar e atender uma melhor performance da nossa necessidade. Recursos materiais e equipamentos. Conseguimos recursos materiais, conseguimos de alguns outros laboratórios, insumos, conseguimos equipamentos emprestados de outros, da polícia militar, por exemplo, que eu vou colocar mais à frente, para vocês terem ciência. Com isso, conseguimos também, nós pleiteamos, junto à CEPLAG, junto à própria SES, uma contratação emergencial de sete servidores. Essa contratação, ela foi efetuada, ela foi autorizada, num período de duas semanas, aproximadamente, a gente processou todas essas contratações, com os editais previstos, com a qualificação de pessoal necessária, para atender as especificações que a gente tinha necessidade, e a partir do dia 1º de abril, efetivamente, essa nova equipe veio incorporar ao quadro que a gente já tinha presente na instituição. Outro ponto importante, para a gente ganhar também em demanda de análise, a gente implantou e teve autorização também da CEPLAG para isso, para a gente implantar turnos de trabalho. Ou seja, os vários laboratórios nossos que trabalham na análise do COVID, porque não é um laboratório específico, são alguns laboratórios, a gente fez um remanejamento de horário e um reescalonamento de pessoal para atendimento em turnos de trabalho, para que a gente pudesse aumentar também a nossa performance de análise. Tivemos equipamentos que nos foram emprestados da Polícia Civil e da Fiocruz, Instituto René Rachu, da Fiocruz, também para atender uma melhoria em nossa demanda. E um outro fator importante, que mesmo com toda essa melhoria de demanda nossa, a gente ainda não teria capacidade para atender toda a demanda que nos advinda de todos os municípios. Então, a gente fez um credenciamento, a gente lançou um edital para habilitar laboratórios públicos, laboratórios privados, universidades que teriam interesse de participar numa rede, que se chama rede COVID, Rede Lab COVID 2019, de ampliação e que eles estivessem capacitados para atender e tivessem expertise, tivessem capacitação de pessoal para atender a demandas de análise de vindas do COVID. A gente fez esse processo, onde mais de 120 laboratórios se inscreveram, tinham critérios pré-definidos que esses laboratórios, esses pleiteantes, teriam que cumprir sobre análise estrita de controle de qualidade por parte da FUNED, e tinham condições específicas que todos eles teriam que cumprir para que eles se integrassem a essa rede. E, no final, hoje, o que a gente tem de concreto de todos esses que se inscreveram e que estão habilitados? A gente está trabalhando hoje com aqueles que a gente chama de laboratórios parceiros e tem os laboratórios que foram credenciados. E, hoje, nós temos, trabalhamos como colaboradores com o Renê Rachu, a Universidade Federal de Minas Gerais, o Laboratório de Defesa de Água Pecuária do Ministério da Agricultura, o Hemominas e duas universidades, a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Muculí. Então, esses sete, incluindo a FUNED, já estão trabalhando ativamente nesse processo. E a gente iniciou, como colaboradores, os quatro primeiros laboratórios que eu coloquei para vocês, que é o Renê Rachu, a UFMG, o Laboratório do Mapa e o Hemominas. Com isso aí, a gente teria hoje uma capacidade, junto com esses colaboradores da FUNED, uma capacidade de processamento diário em média de 2 mil amostras de COVID. E temos também, hoje, já em processo de habilitação, que são universidades que já foram credenciadas, ou seja, atenderam os pré-requisitos, os critérios que a gente definiu, e elas estão em processo de habilitação à Universidade Federal de Ouro Preto, Juiz de Fora, de Lavras, a Unimontes e a Universidade Federal, mais uma, que é do Triângulo Menino, Universidade Federal do Triângulo Menino. Então, essas cinco universidades estão em processo de habilitação. Novos processos de habilitação nós vamos fazer para frente em função da demanda, ou seja, a intenção é que a FUNED concentre na FUNED toda a parte de controle de qualidade dessas análises que são feitas e a Secretaria de Saúde vai disponibilizar para essas entidades os insumos necessários para essas análises do COVID. Então, com isso aí, o que a gente fez, eu acho que deu um ganho, deu um gás muito grande e a gente conseguir regularizar a nossa situação em termos de amostras. Então, tem o próximo quadro aí, um quadro de quantitativo, onde eu coloco a situação do dia 11, diante de ontem, que é o último dado que nós levantamos. Eu não tenho os dados de ontem ainda, eu tenho os dados até o dia 11. Então, desde que a gente iniciou essas análises, até o dia 11, foram recebidas na FUNED 16.621 amostras. Foram analisadas 14.924 amostras com diagnósticos já liberados. Essa liberação, ela é feita através, quem tem acesso a essas liberações são as GRS que encaminharam as amostras e quem cadastrou a amostra. Então, tanto as GRS quanto quem cadastrou a amostra tem os dados desses resultados. Temos hoje 1.697 exames que estão em análise dentro do processo nosso, dentro do nosso prazo de liberação de amostras e com uma capacidade que a gente está estimando em função das capacidades dos nossos colaboradores, dos nossos credenciados, a gente poderia atingir hoje, até, como eu coloquei, 2 mil amostras por dia em termos de processamento. Bom, e o que a gente tem feito nessa sequência de trabalho para manter essa nossa rotina? São reuniões diárias de grupos de enfrentamento da COVID, com análise crítica de toda a nossa situação interna, em termos de amostras que entram, quantitativo que entra, que é analisado, que sai. Revisão constante de procedimentos de transporte, de coleta, de transporte de amostras, acondicionamento, de as disponibilizações de informações que a gente tem no site da FUNED. Capacitação e orientação dos profissionais de saúde com relação tanto à parte de coleta quanto à parte de amostragem, que é o suporte de controle de qualidade que a gente tem dado a esses nossos colaboradores e esses parceiros que a gente está credenciando e vai continuar credenciando aí ao longo do tempo. E algumas questões importantes, quer dizer, isso seria basicamente a nossa rotina, como que nós estamos trabalhando nessa rotina de trabalho em termos de análise. Extra rotina, nós estamos trabalhando em pesquisa, em desenvolvimento de algumas ações que nos levam também a estudos sobre a questão do COVID. Só para ilustrar, nós temos hoje quatro projetos de pesquisa, sendo que um já foi até submetido à publicação, que é o sequenciamento genético de 40 genomas de diferentes regiões de Minas, em parceria com a Fiocruz. E temos mais três projetos de pesquisa em enramento. Isso está sendo, esses projetos estão sendo conduzidos diretamente pela nossa diretoria de pesquisa. E temos mais três projetos em andamento que estão sendo conduzidos na nossa diretoria industrial, juntamente com o nosso laboratório de desenvolvimento de medicamento. que é, basicamente, a gente tem relatos e tem literaturas que demonstram uma certa eficiência, eficácia contra a utilização do medicamento talidomida no tratamento da COVID. Então, nós estamos fazendo, nós somos o único produtor da talidomida no Brasil, um contrato que a gente tem firmado com o Ministério da Saúde. Para este ano, nós vamos fornecer 5 milhões e 800 mil, mais ou menos, comprimidos. Estão fazendo um trabalho em cima de levantamento de dados, de literatura, de consultas de pessoal qualificado, de estudos, para a gente trabalhar também essa questão da talidomida. Outro ponto que a gente está trabalhando é a questão de desenvolver internamente a hidroxicloroquina. Então, nós estamos trabalhando também nesse processo de desenvolvimento desse medicamento e fazendo análise, um estudo dessa viabilidade econômica, técnica de utilização desse medicamento. Um outro ponto importante também é que nós, a Funed, nós somos os únicos produtores no país, junto com mais dois laboratórios, não sei, são três laboratórios públicos oficiais, produtores de soros antipessonhentos, antitóxicos e antivirais no país. Nós estamos também trabalhando, já entrando nessa linha de trabalho da produção de um soro anti-COVID. Como nós já temos uma expertise muito grande em produção de soros, nós estamos avaliando também essa possibilidade. E uma outra proposta interna que essa a gente está avaliando, é uma proposta recente que a gente vai discutir agora a implantação dela, porque, como eu já disse, essas amostras entram na Funed e elas passam por alguns laboratórios para elas serem processadas. A intenção, nós temos uma área disponível aqui na Funed e a intenção é a gente centralizar essas análises num único laboratório, onde a gente está chamando de laboratório de campanha. Ou seja, a gente estruturar um laboratório de campanha para atendimento a essas questões do COVID. A gente vai ganhar em transporte, em manuseio, em tempo real, se a gente conseguir implementar essa proposta. É isso que eu tinha para colocar. Queria agradecer a presença de todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício Abreu Santos, presidente da Funed, pela sua exposição. Vamos passar agora a palavra, para a sua também exposição, à presidente da Federa Santas, senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha, que terá um prazo de 10 minutos. Com a palavra, Cátia Regina de Oliveira Rocha. Presidente, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite, desejar também uma boa tarde a todos os demais deputados participantes. Tive notícia aí que o nosso presidente da Comissão de Saúde, o deputado Carlos Pimenta, também se encontra conosco. Aos nossos colegas aí da gestão hospitalar, da gestão de serviços de saúde, que sem dúvida tem enfrentado bastante das angústias que nós, os hospitais filantrópicos, também temos enfrentado. Presidente, eu tentarei ser bem objetiva, porque eu trago um cenário um pouco diferente do que expôs o nosso presidente da Rede Femir. porque, em relação aos hospitais filantrópicos de Minas Gerais, que hoje correspondem a aproximadamente 316 hospitais em Minas Gerais, com um potencial de leitos de 25 mil leitos aproximadamente, ou seja, 67% de todos os leitos disponíveis ao SUS em Minas Gerais. Nós, apesar de integrarmos o SUS em toda a sua essência, em termos de responsabilidade no atendimento também, porque em termos de atendimento, representamos 70% do atendimento da atenção hospitalar em Minas Gerais, mas em relação a toda essa rede, nós não temos percebido, por parte do Estado de Minas Gerais, essa mesma condução de organização e de definição de papéis, de investimentos, de transferências de recursos. Então, nós gostaríamos de fazer um registro aqui, a equipe da SESP, principalmente na pessoa do Dr. Darlane, do Ricardo de Assis, que toda semana tem mantido um diálogo com os hospitais de Minas Gerais, com o meio da Federação. Mas, não obstante esse esforço e alguns avanços que nós obtivemos aqui em Minas Gerais, nós ainda precisamos avançar mais em relação a essa rede tão fundamental, tão fundamental para a defesa de Minas Gerais. Antes, eu até fiz questão de ver uma fala quando da assunção da presidência na Assembleia Legislativa, quando se falou muito da tragédia que aconteceu em Brumadinho. Então, nós temos que estar em estado alerta em Minas Gerais para que a gente não viva com uma rede hospitalar grande como essa, capaz de atender como essa, uma tragédia de dimensões muito piores que a de Brumadinho. E não uma tragédia por imaginarmos que houve uma contaminação excessiva e que nós não tivemos capacidade de atendimento. Eu quero que isso fique bem claro, inclusive para quem está nos assistindo aqui no site, nos órgãos de transmissão aí da Assembleia. Os hospitais cilandrópicos de Minas Gerais têm um potencial de colaborar com a rede pública de Minas Gerais extraordinário, como poucos estados que nós temos no Brasil. Todavia, o que a gente tem percebido? Nós estamos aí com várias notícias de recursos encaminhados pelo Ministério da Saúde, recursos que chegaram em dezembro do ano passado, recursos que chegaram em março, equipamentos de proteção individual, e que é preciso que a sociedade saiba que, do ponto de vista prático, nada chegou aos hospitais desses recursos de ponte federal. Inclusive, nós estamos ansiosos, tivemos uma reunião hoje com a Secretaria de Estado da Saúde, de que, possivelmente, o plano de contingência, que é esse plano que vai identificar quais são as instituições matrizes em Minas Gerais, dos filantrópicos também, para fazer esse atendimento ao COVID, quais serão as instituições consideradas referência, e mesmo as que não são referência, qual será o papel dessas instituições? Porque uma das coisas que a gente tem que deixar claro aqui, é que, não obstante todo esse esforço em relação à rede de MIG, e isso eu falo com muita tranquilidade, porque nós não estamos aqui com nenhuma intenção de denegrir papéis, as nossas instituições todas são fundamentais para o SUS, mas a gente tem a plena consciência de que, por mais que se pense em uma estrutura robusta em Belo Horizonte, o nosso Estado tem uma dimensão típica de muitos países europeus. Então, nós precisamos, se todo atendimento se concentrar em Belo Horizonte, até a logística de transporte tem que ser pensada, a gente está vendo lá em São Paulo, no Rio, no Ceará, no Amazonas, o quanto é difícil promover o transporte também desses pacientes, trabalhando a questão até mesmo das unidades de transporte sanitário adequadas. Então, um outro ponto que eu não poderia perder a oportunidade de pedir aos nossos parlamentares, tanto da bancada aqui de Minas Gerais, mas que a gente leve esse clamor também para a bancada federal, é que o recurso de emendas, que os senhores têm destinado e noticiado à sociedade, estão sendo direcionados aos hospitais para bancar esse teste notório de domínio general, não têm chegado aos hospitais. Nós estamos com uma série de recursos de emenda ainda do ano de 2019, sem ter a oportunidade dos nossos hospitais. Precisamos de iniciativas, inclusive dos nossos deputados, no exercício do controle externo, de levar essa informação, de representar junto ao Ministério Público, quanto ao não repasse desses valores, nós já tomamos essa providência, mandamos um documento aí para cada um dos senhores deputados, para que os senhores somem força para a gente. Nós não estamos aqui exclusivamente na defesa de classes, até porque, para quem ainda não sabe, o Hospital Filadófico é uma associação sem fins lucrativos, são fundações, são entidades, braços da sociedade, estão lá na ponta, pertinho do cidadão, e eu costumo comparar muito a pulverização dos hospitais filadóficos com a pulverização que a gente tem da Polícia Militar. A gente acha que em muitos locais que o estado em outros órgãos não chega, e os nossos hospitais filadóficos chegam ao cidadão em muitos locais em que não há estruturas públicas de atendimento. Então, hoje, por mais que se fale que o Hospital X ou Y é referência, todos, sem exceção, receberão pacientes suspeitos de Covid, e a gente ainda não tem esse desenho, nem mesmo do fluxo desses pacientes aqui em Minas Gerais. A equipe da SES está trabalhando, está avançando, mas é o que nós dissemos hoje para eles, o tempo resposta de tomada de decisões, de concretização de decisão em efeito concreto, precisa mudar em Minas Gerais. Hoje, os nossos gestores hospitalares, em voz de desespero, clamavam pela remessa mínima dos recursos, nós não estamos nem falando aqui de resolver o problema dos respiradores em Minas Gerais, estamos falando daqueles recursos hoje imprescindíveis para que eles cheguem aos hospitais, para que eles consigam sobreviver até o momento em que nós tivermos mais acréscimos de recursos referentes aos respiradores, ou enfim, outros equipamentos que possam ampliar ainda a estrutura dos nossos hospitais. E queria deixar muito claro o seguinte, eu acho que para quem ainda não tem muita dimensão do que significa hoje um hospital filantrópico, eu pediria a vocês, do ponto de vista do custeio, equiparar, né? Hoje a gente tem aqui uma autoridade da FEMINIS por conosco, ele mais do que ninguém sabe que hoje o parâmetro de custeio da tabela federal de procedimentos não é parâmetro satisfatório, esse parâmetro hoje custeio em média de 40% a 50% dos serviços hospitalares. Então, hoje se você olhar a produção da rede FEMINIS na tabela SUS e verificar o orçamento que ela recebe por parte do Estado, é que é absolutamente legítimo, eu não estou discutindo o valor que a instituição recebe, mas o que eu discuto é, nós temos uma prova concreta dentro da rede pública que o financiamento federal não é suficiente. E em Minas Gerais temos mais um problema, nos últimos três anos a gente vem denunciando, a gente propôs a ação civil pública, que a gente solicitou o apoio dessa casa, de que o Estado de Minas Gerais, desde os meados de 2016, acumulou passivo, não é nem de não aplicação de mínimo constitucional não, de serviço executado e não pago. Com os hospitais, nós temos um valor aproximado de um bilhão de reais. Então, gente, é inadmissível assistir que o Estado tenha milhões e milhões depositados pelo Ministério da Saúde no Fundo Estadual de Saúde e que a gente esteja esperando o quê? Para que esse recurso chegue na ponta e dê condições de sobrevivência às nossas instituições. E ratificar, mais uma vez, não adianta o Constituinte ter criado a vidura da emenda impositiva com vinculação dos recursos que os senhores parlamentares dedicam a esses hospitais, se o Executivo não concretiza o comando legal que os senhores fizeram. Então, nós não podemos deixar as emendas parlamentares se transformarem em peças de enfeite no orçamento. Precisamos dos senhores para que esses recursos cheguem a tempo e modo às nossas instituições. E conclamaria, inclusive, uma maior participação dos órgãos jurídicos, né? Que a gente tenha aí um clamor também em relação à Advocacia Geral do Estado, para que a gente olhe do ponto de vista jurídico para a área de saúde, para a área de estar lá, não como é que a gente vai parar em peiteira, que não é o que a gente organiza nos últimos 30 anos com uma falta de política adequada, com uma falta de uma definição de financiamento tripartite da União do Estado e do município. Enfim, se a gente tiver realmente nessa legislatura todo o envolvimento dos nossos deputados estaduais, nós ainda temos a chance de construir essa base legal que não existe em Minas Gerais para dizer qual o papel do Estado no financiamento da atenção hospitalar. Porque agora, nessa pandemia, mais do que nunca, nós não vamos jamais esquecer a relevância da atenção primária, mas é agora que a gente percebe o quanto a rede hospitalar é fundamental, o quanto é importante que ela esteja sustentável, forte, com profissionais bem remunerados, com as suas obrigações fiscais, porque, se não, além da catástrofe gerada pelo Covid, nós vamos ter a catástrofe pelo subfinanciamento. E eu quero ter a tranquilidade, por isso que a gente tem mandado muito documento, nós temos conscientizado o Ministério Público, a análise de Ministério Federal, porque amanhã, quando o pior, se Deus que nos livre guarde, a gente não conseguir evitar acontecer, nós não estamos sozinhos denunciando o que vem acontecendo, porque, não obstante, termos técnicos, vou repetir isso, brilhantes, na Secretaria do Estado da Saúde, nós precisamos de uma engrenagem que faça a máquina pública funcionar no Poder Executivo de uma maneira mais rápida, em situações de calamidade pública, como o senhor já também ratificou, que estamos vivendo em Minas Gerais. Não dá para trabalhar no estado de calamidade pública, como se nós tivéssemos em termos de normalidade, que já em termos de normalidade em Minas Gerais, a situação é dramática, o que dirá numa situação como essa? Então, os hospitais filantrópicos estão à disposição da sociedade mulher, tem potencial de atender, tem potencial de, muitas vezes, suprir e afastar a necessidade de criação de hospitais de campanha, que, na minha opinião, eles podem ser pensados sim, eles não são de todos, são dispensáveis, mas o próprio Conselho Nacional de Justiça deu esse recado para nós, que os gestores públicos avaliem primeiro toda a sua capacidade de atendimento, inclusive da rede privada com fins lucrativos, e a gente realmente agora entender que saúde brasileira, que a saúde no mundo não se faz em caixinhas do público e privado, porque quando estamos diante de uma pandemia como essa, não interessa se é advogado, não interessa se é político, não interessa se é rico, se é pobre, se é juiz ou se é promotor, todos nós estamos no mesmo barco, o leito de UTI que faltar amanhã faltará para todos nós. Então, eu clamo aos senhores que unam forças, que nos ajudem a fazer essa engrenagem em Minas Gerais funcionar, porque disposição, capacidade de gestão, os nossos hospitais têm, mas eles precisam ser tratados da mesma maneira que outras instituições que atendem o SUS, porque nós somos o SUS de maneira idêntica às demais instituições. Muito obrigado pela participação da presidente da Federação, da Sintas, Cátia Regina de Oliveira Rocha. Vamos passar agora a palavra ao presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos. Meu caro presidente Agostinho Patruz, em seu nome eu quero cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes que está aqui presente, o deputado Tadeu Martins Leite e os deputados e deputadas que estão participando remotamente dessa reunião. Eu vou procurar ser bem objetivo, presidente, porque além dos meus questionamentos, eu também tenho aqui os questionamentos que me foram encaminhados pelo deputado Gustavo Aladares do Bloco Sol Minas Gerais aos nossos convidados que nos proporcionou este momento com palestras bem claras, bem tranquilas e que nos mostrou claramente uma fotografia do que acontece hoje em Minas Gerais, principalmente quando a gente sabe que daqui a alguns dias, no princípio do mês que vem, nós devemos ter aí uma exercebação do quadro e o pico da COVID, do coronavírus, dessa epidemia aqui em Minas Gerais. Primeiro lugar, presidente, eu quero, antes de fazer o questionamento, eu quero passar as mãos de Vossa Excelência um requerimento que foi estacionado por mim e pelo deputado Tadeu Martins Leite encaminhando uma série de solicitações do Ministério Público, do promotor de Brasília de Minas, doutor João Batista, que está muito preocupado e com muita razão, uma vez que a cidade é sede de uma micro região, já temos ali naquele município vários casos oriundos de cidades vizinhas, principalmente de São Francisco, e lá nós temos um CTI praticamente instalado precisando de equipamentos. Então, eu quero, neste momento, cumprimentar o doutor João Batista pelo cuidado, pelo zelo, pelo trabalho que ele faz, com muita responsabilidade e pode ter certeza de que esse requerimento nas mãos do presidente, ele estará encaminhando oficialmente ao governador do Estado e ao secretário de Saúde, solicitando que estes equipamentos possam ser encaminhados urgentemente ao município de Brasília de Minas. Passarei agora algumas intervenções, minha como médico, presidente da Comissão de Saúde, e em seguida farei os questionamentos dos senhores deputados. Primeiro, eu quero trazer os meus cumprimentos ao doutor Fábio, aqui presente, que é o presidente da FEMIG, uma rede de hospitais do nosso Estado muito importante e que hoje, sem dúvida alguma, é referência e, como ele próprio disse, está apta, está preparada para atender 50% dos casos de Covid que, porventura, venham a ocorrer aqui em Minas Gerais. Eu quero dizer, doutor Fábio, da minha preocupação com a rede FEMIG. Obviamente, a gente sabe que é uma pandemia de um vírus absolutamente desconhecido, ninguém sabe o alcance, quando a gente fala ninguém é ninguém mesmo no mundo todo, dessa epidemia. haja visto que na China já estão ocorrendo casos de reinfestação da Covid. Eu espero que a rede FEMIG possa estar preparada. A primeira pergunta é sobre a capacidade instalada. Eu assisti ao pronunciamento, à exposição de vossa senhoria aqui na Assembleia. Fiquei muito feliz com a informação de que a Vale está contribuindo com recursos importantíssimos para aumentar essa capacidade instalada, tanto de leitos de retaguarda, leitos hospitalares, quanto também de CTIs. Nós vamos ter um aumento substancial do número de CTIs. Mas eu gostaria de saber o seguinte, essa capacidade projetada, essa capacidade que está sendo montada, ela está dentro da expectativa do que nós vamos ter aqui em Minas Gerais? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação aos EPIs. o senhor disse que até o momento não faltou nenhum EPI. A gente sabe que o governo do Estado tem feito um esforço enorme. O governo Zema tem feito um esforço sobre-humano. O secretário Carlos Eduardo tem feito um trabalho excepcional, mas nós gostaríamos muito de que as pessoas que estão trabalhando na linha de frente estejam protegidas. São quase 15 mil infecções, contágio do coronavírus por parte do pessoal da área de saúde no Brasil. E são mais de 100 mortes só de enfermeiros. Então, primeira pergunta. A segunda pergunta, o segundo questionamento é para o doutor Maurício Abreu, que é o presidente da FUNED. A FUNED que ficou tanto tempo sucateada. Eu me lembro que no governo passado eu era presidente também da Comissão de Saúde e nós alertávamos para o sucateamento da FUNED. Um órgão importante, um órgão que já teve momentos áureos, momentos importantes e ficou quatro anos praticamente sem reconhecimento e sem investimentos. E a FUNED tem hoje o seu papel muito importante. ela é responsável pelo número de exames, de resultados de exames. E a primeira pergunta ao doutor Maurício, a gente sabe que Minas hoje é um dos estados que tem menor número de testagem, menor número de testagem entre quase todos os estados brasileiros. Nós queremos saber o que a FUNED pode fazer para mudar todo esse panorama, toda essa situação. e a segunda questionamento do doutor Maurício é com relação ao treinamento dos laboratórios. Nós vimos aqui que a FUNED tem o laboratório da FUNED e outros que estão em fase de adaptação, especialmente o laboratório da Unimontes, lá em Montes Claros. Está todo preparado, os equipamentos todos adquiridos que foram doados por empresas locais, mas falta o treinamento do pessoal e faltam os insumos para que ele possa fazer os exames de todo o norte de Minas. Então nós queremos saber quando esses laboratórios estarão funcionando e quando receberão os insumos. O terceiro questionamento é para a doutora Kátia Regina, presidente da Federação das presidentes. Eu queria abrir um parênteses para dizer que está aí uma mulher de garra preparada que não abaixou a cabeça em nenhum momento no governo passado, lutou bravamente para que o governo, então o governo Pimentel, não sucateasse a rede de hospitais filantrópicos e santas casas. E a doutora Kátia é uma pessoa a quem eu tenho a maior admiração. Primeira pergunta, doutora Kátia, é com relação aos recursos que foram anunciados do governo federal. Dois bilhões para as santas casas, quero saber se esse dinheiro já chegou e gostaria de saber também se o Estado ainda deve à Federação das santas casas de Minas Gerais, porque não é possível num momento igual a este. Eu tiro como exemplo a Santa Casa de Montes Claros, também administrada pelo doutor Maurício, que é vice-presidente da Federação das santas e que precisa muito de um aporte de recursos emergenciais. As santas casas não estão fazendo os tratamentos eletivos, os tratamentos programados, e com isso tiveram um prejuízo muito grande. Só de Montes Claros está hoje amargando o prejuízo de mais de seis milhões, talvez mais. E eu queria saber, então, o que está sendo feito para corrigir tudo isso. São os meus questionamentos, presidente. Se o senhor permitir, eu farei a leitura das perguntas do bloco Sou Minas Gerais, que foram encaminhadas pelos deputados Bartô, Celise, Laviola, Dalmo, Laura Serrano, Antônio Carlos Arantes aqui presentes, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Fábio Avelar, Guilherme da Cunha, Gustavo Mita, Gustavo Valadara, João Leite, Luiz Humberto Carneiro, Noraldino Júnior, professor Wendel, Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, Tito Torres. A Federação das Casas e os hospitais filantróficos de Minas Gerais são responsáveis por cerca de 70% de todos os leitos hospitalares do SUS. Qual é a taxa de ocupação desses leitos para os casos de coronavírus e como as instituições têm se equipado para receber novos pacientes? A segunda pergunta é qual é a perspectiva da Federação a respeito do momento adequado para ampliar a testagem em Minas Gerais? A terceira pergunta, vale dizer qual a repercussão da eventual opção equivocada quanto ao momento desta ampliação? A FEMIG aqui presente, são duas perguntas, três perguntas. A primeira pergunta, como a FEMIG enxerga a situação com relação aos profissionais de saúde que precisam ser testados? Há vários indícios, há várias denúncias de que pessoas estão trabalhando contaminadas pelo coronavírus e nós queremos saber o que a FEMIG pode fazer pelos seus funcionários que estão trabalhando. Segundo, a Secretaria de Estado de Saúde informou sobre a criação de uma central de distribuição de EPI para os hospitais da rede pública de saúde do Estado. Essa central está funcionando? Existe algum ponto que precisa ser melhorado? Terceira pergunta, a equipe médica do Hospital Galba Veloso, atualmente, Saúde Mental Mineira, atualmente, a Saúde Mental Mineira não possui uma central de leitos online. Já para pacientes clínicos, a plataforma SUSFACI atua na regulação da oferta e demanda de leitos. Existe alguma perspectiva de incorporar o SUSFACI nos hospitais psiquiátricos do Estado? Ao doutor Maurício da Funed, a Funed já autorizou vários laboratórios a realizar os testes de Covid-19, mas sabe-se que esses testes ainda têm um custo elevado. Existem problemas na importação dos insumos para a sua realização? Segundo, qual a porcentagem de insumos para testes da Covid-19 que a Funed tem importado? Esses insumos são importados de quais países? E a confiabilidade deles? Terceira pergunta, qual é a perspectiva da Funed a respeito do momento adequado para ampliar a testagem em Minas Gerais para a sociedade em geral? Mais duas perguntas. O programa Minas Consciente possui como uma das premissas o monitoramento constante dos dados epidemiológicos do coronavírus. Como a Funed está se planejando para manter esse acompanhamento regular de maneira a subsidiar as tomadas de decisões sobre avanços ou recuo no retorno das atividades? E a última pergunta, nosso maior problema são as notificações devido à demora dos resultados dos exames. Não seria possível e apropriado que em conjunto com as universidades pudéssemos unir estrutura e profissionais de qualidade para oferecer a realização e resultado dos exames para detectar o Covid-19 em todas as cidades polos do nosso Estado, facilitando a realização e agilidade dos resultados. São as perguntas do Bloco Sou Minas Gerais e agradeço ao Presidente a realização dessa importante reunião e tomara que as coisas continuem a acontecer da forma como vem acontecendo, com muito esforço da sociedade, mas também com muito esforço do Governo do Estado, do Sr. Secretário de Saúde, para que Minas pudesse estar nesse patamar em relação a outros Estados importantes. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta, e cumprimentando em seu nome todos os membros efetivos e suplentes da comissão. Quero registrar também as presenças das deputadas Celis Laviola, Deputada Beatriz Serqueira e Deputada Laura Serrano, além da deputada Ana Paula Siqueira. Temos também a presença dos deputados Gleicon Franco, Deputado Tito Torres, Deputado Arley Santiago, Deputado Bartô, Deputado Guilherme da Cunha, Deputado João Leite, Deputado Leonidio Bolsas, Deputado Marquinho Lemos, Deputado Mauro Tramonte, Deputado Tiago Cota, Deputado Oswaldo Lopes, Deputado Léo Portela, Deputado Carlos Henrique, Deputado Dorgal Andrada, Deputado Professor Irineu e Deputado Roberto Andrade. Com a palavra, para as respostas, o presidente da FEMIG, Sr. Fábio Bacarete Vitor, pelo prazo de cinco minutos. Então, agradecer as perguntas, Dr. Carlos Pimenta, especial. Então, vamos lá. Sobre a capacidade instalada, antes eu queria aproveitar, a Kátia, depois da falar da Kátia, eu sou até do corpo clínico da Santa Casa de Belo Horizonte, sei da importância das Santas Casas, em especial de Belo Horizonte, e vejo junto ao Guilherme Rício, que é o meu colega, hoje diretor técnico, a gente junto nesse planejamento de combate ao COVID. Então, queria deixar claro que a Santa Casa, sem dúvida nenhuma, ela é muito, as Santas Casas são muito importantes. Em relação ao dado de 50%, são nas cidades em que há hospitais da FEMIG e em leitos exclusivos de COVID. não queria, de forma alguma, diminuir o tamanho das Santas Casas, a importância e a relevância deles. E, obviamente, pela FEMIG ser do Estado, em relação ao orçamento, nos deixa mais tranquilos em planejar uma resposta não tão sob demanda, e sim na expectativa do atendimento. Então, a gente conseguiu reduzir cirurgias eletivas para que a gente possa deixar os nossos leitos à espera do paciente. E isso, obviamente, nos hospitais filantrópicos não pode acontecer, porque eles não têm um orçamento próprio do Estado e precisam sobreviver pelo que produz. E a tabela, igual a Kátia falou, é uma tabela extremamente abaixo dos custos operacionais dos hospitais. Então, queria deixar aqui claro, eu sou do Corpo Clínico da Santa Casa, e saber a importância desses hospitais. Então, a capacidade instalada hoje, a gente tem esses 80, nosso foco sempre vai ser CTI, são 80 leitos de terapia intensiva já instalados, com a taxa de ocupação hoje cerca de 60%, e a gente consegue, de forma imediata, ampliar esses leitos, porque já temos equipamentos e a equipe aguardando o aumento da demanda, que pode acontecer a qualquer momento, que todo mundo viu que o Covid, ele não perdoa nenhum planejamento. Essa é a vantagem de Minas Gerais, está com essa curva achatada, e todo o nosso planejamento está sendo anterior, a execução das nossas expansões está sendo anterior à chegada do paciente, isso é muito bom para a gente. Então, com os recursos da Vale, na primeira semana de junho, então, a menos de um mês, a gente deve abrir os 12 novos leitos de terapia intensiva no Eduardo de Menezes, assim como um tomógrafo novo, que, eu sou radiologista, é fundamental no diagnóstico de Covid. Em relação aos EPIs, já respondendo à pergunta do doutor Carlos e também do Bloco Sol Minas Gerais, esse central de distribuição do gabinete, a FEMIG é uma fundação que tem o seu próprio planejamento, é uma central de distribuição aos hospitais públicos e privados do Estado e aos municípios, e a gente faz uma compra em separado, com o estoque em separado, e a gente faz um controle de estoque rigoroso dentro dos 20 hospitais da FEMIG, e o Estado faz um controle também de distribuição, ainda está chegando os EPIs, mas é uma distribuição para todos os municípios do Estado. Então, o nosso planejamento é um planejamento como uma fundação hospitalar, como qualquer hospital, uma compra em separado desse estoque centralizado no Estado. E a gente, como eu falei, não está tendo nenhuma falta de EPI em nenhum momento desde o início da pandemia, o que tem um controle rigoroso de estoque para não ter um desperdício. A gente até utiliza todos os protocolos do MS, da Secretaria Estetal de Saúde, do Ministério da Saúde, nós temos um protocolo baseado nesses, e a gente, no Eduardo de Menezes, que é o hospital 100% COVID, a gente foi mais permissivo na uso da máscara N95, que era pelo protocolo obrigatório nos leitos de terapia intensiva, mas nós expandimos para todo o hospital, até para o setor administrativo, uma vez que o hospital lá, hoje, ele é 100% COVID. Os testes, a gente tem um ambulatório, então, que testa todos os funcionários, no Eduardo de Menezes, todos os funcionários suspeitos, com síndrome gripal, e os contatos de casos confirmados. Então, é uma triagem por teleconsulta, e a partir daí, se tiver critério, ele vai até o Eduardo de Menezes, onde faz o seu suave e faz o acompanhamento ambulatorial. E aqui, em relação ao hospital Galba Veloso, eu apresentei aí, o papel do Galba Veloso é fundamental, na retaguarda, então, dos leitos de, dos hospitais que estão abrindo leitos para COVID, e é uma proposta da FEMIG ao município, a gente tem que lembrar que na organização da saúde, o gestor pleno é o nosso contratante, então, a gente presta assistência ao gestor pleno, o Galba Veloso e o Raul Soares são institutos vinculados à BH, Belo Horizonte, e foi proposto por nós uma regulação do paciente de saúde mental para que haja uma fila única para todo o Estado e a gente possa dar todo o atendimento dessas doenças psiquiátricas de forma equânime para todo o Estado. Então, é realmente uma proposta interessante, é uma proposta, como não há muitos leitos psiquiátricos, exclusivamente psiquiátricos, no Estado, no país, então, não é uma regulação muito comum, mas a gente acha que é o caminho fundamental e já está em discussão com o município de Belo Horizonte pela implementação dessa central de regulação. Obrigado. Ok, muito obrigado, vamos ouvir agora o presidente da FUNED, Maurício Abreu dos Santos, para as respostas. Eu anotei as perguntas aqui, e como a maioria delas tem o foco bastante direcionado para a questão dos insumos e perspectivas, eu vou pedir que a doutora Marruzzi, que é a nossa diretora do LACEN, ela subsidie alguma dessas respostas aqui. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Marruzzi para entrar com as respostas conforme elas foram colocadas na ordem aqui de apresentação. Marruzzi. Boa tarde a todos. A primeira pergunta que foi feita é com relação a... A FUNED já autorizou vários laboratórios a realizar os exames de COVID, mas sabe que os testes ainda têm um custo elevado e existem problemas na importação desses insumos. E se a FUNED está fazendo algum estudo em relação à utilização de insumos nacionais e que torna esses exames, essas análises mais... economicamente mais viáveis. No laboratório de análise especificamente, devido à demanda não só de COVID, mas entre N outras demandas, nós não estamos com um tempo para ficar de fato investindo nesse momento, nesse tipo de pesquisa. mas nós temos na instituição a divisão de... a diretoria de pesquisa e desenvolvimento, onde a partir do momento em que nós conseguimos fazer o isolamento já de algumas amostras de COVID, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de alguns outros métodos de diagnóstico para tentar buscar uma resposta mais rápida e com certeza financeiramente mais viável. é o que nós estamos fazendo. A segunda pergunta fala qual a porcentagem de insumos para os testes de COVID que a Funed tem importado. Na verdade, nós estamos utilizando os insumos que são fornecidos pelo Ministério da Saúde. A maioria dos reagentes eles vêm via Ministério da Saúde e até hoje nós utilizamos algumas alguns kits que são que veio via Biomanguinhos no Rio de Janeiro. Nós tivemos também o kit que veio via o Instituto de Biologia Popular do Paraná e nós tivemos também alguns kits utilizados da IDT também alguns kits que vieram de Hong Kong. Independente do país que esses kits vêm todo o kit que dá entrada na Funed ele é passado por uma verificação. Nós não fazemos a validação porque a validação é uma atribuição do INCPS no Rio de Janeiro. Mas nós fazemos uma avaliação de todos os kits que são colocados na nossa rotina. Isso é ou seja a gente utiliza esses kits diante de um painel que nós já temos e verificamos a concordância desses kits a sensibilidade e a especificidade desses kits antes de introduzir a nossa rotina. Então esse é o nosso procedimento com relação a todos os insumos que são utilizados nesse diagnóstico. Com relação a confiabilidade na verdade é o que nós fazemos nós avaliamos e verificamos se ele está em condições de uso que tem uma sensibilidade e uma especificidade que dê uma resposta confiável é o que nós estamos fazendo desde o início. Qual a perspectiva da FUNED a respeito do momento adequado para ampliar a testagem em Minas Gerais para a sociedade em geral? No momento nós continuamos utilizando o método molecular de diagnóstico que é o RealTai PCR o RT PCR em tempo real. Então o que acontece? A princípio esses critérios de coleta eles são firmados junto com a Secretaria Estadual de Saúde então foi feito os critérios para a coleta de amostras que seriam então testadas devido sim a condição de atendimento dessa demanda. A partir da obtenção da abertura de alguns equipamentos via Ministério da Saúde vou dar o exemplo nós utilizamos um equipamento da Abbott que é chamado M2000 que ele foi aberto tanto a extração automatizada quanto a amplificação e ele nos dá aí cada equipamento quase mil amostras dia então nós estamos com esses equipamentos abertos que até então eles eram utilizados para HIV e hepatite estamos aguardando o insumo via Ministério e isso vai dar uma produtividade bem maior uma vez que esses equipamentos estão abertos a partir do momento que a gente receber esses insumos então isso é bem interessante para nós com relação a aumentar essa demanda nesse diagnóstico quando a gente fala de testagem ampliada isso vai estar relacionado também aos critérios até então está muito voltado para se coletar amostras de indivíduos sintomáticos mas a ideia é que se faça uma testagem ampla mesmo em massa da população para isso também tem sido introduzidos testes rápidos a FUNED como ele é um laboratório de referência estadual ela não trabalha diretamente na assistência os testes rápidos com a metodologia para teste rápido eles são utilizados na assistência ou seja uma coisa que fica dentro do hospital mais perto do paciente então esse tipo de método teste rápido ele não é utilizado no LACEN e essa metodologia ela é imunológica é uma metodologia que é diferente da que a gente utiliza a que a gente utiliza pega a doença mais no início detecta a infecção mais no início da doença e a imunológica num curso mais adiante então a gente tem um que é o nosso que vai detectar a doença até o sétimo dia mais ou menos até dez dias e o imunológico que começa aí a partir da primeira semana de doença para frente então são métodos que não se substituem mas são métodos que se completam vai depender do estágio de doença do indivíduo ou de contágio porque não necessariamente o indivíduo que está infectado vai demonstrar sintomatologia demonstrando que está doente a quarta pergunta é o programa Minas Consciente possui como uma das premissas o monitoramento constante dos dados epidemiológicos de coronavírus como que a Funed está planejando se planejando para manter esse acompanhamento regular de maneira a subsidiar as tomadas de decisão sobre o avanço e o recuo no retorno das atividades na verdade o que a gente faz a gente tem dentro da rede laboratorial o sistema que é o gerenciamento de ambiente laboratorial que a gente chama de GAL que ele é instalado no estado todo no Brasil todo mas especificamente falando de Minas Gerais de onde vem toda a nossa demanda passa por esse sistema e toda a entrada e toda a saída de resultado passa por esse sistema para nós essa é a ferramenta de monitoramento dos nossos resultados do que tem ocorrido para nós e esses dados desse sistema ele é todos os dias reportado constantemente ao centro de informação estratégico de vigilância de saúde que é o CIEVS do estado então a partir daí nós conseguimos obter todas as informações de como que está sendo o comportamento a distribuição a disseminação desses casos positivos ou não no estado é através dessa ferramenta que a gente utiliza principalmente e subsidiando inclusive a própria secretaria com essas informações a quinta pergunta é nosso maior problema são as notificações devido a demora dos resultados dos exames não seria possível e apropriado que em conjunto com as universidades que pudéssemos unir estruturas e profissionais de qualidade para oferecer a realização de resultados dos exames para detectar o COVID-19 em todas as cidades polos do nosso estado facilitando a realização e agilizando os resultados exatamente isso é que tem sido feito junto com a secretaria de vigilância em saúde e também a secretaria de regionalização que nós estamos olhando para o estado de Minas Gerais e identificando exatamente as universidades os laboratórios sejam regionais os laboratórios públicos das regiões que tem essa expertise porque esse diagnóstico não é um diagnóstico simples a gente diria que é um diagnóstico de tecnologia de alta complexidade então não vai ser qualquer lugar que vai estar executando esse tipo de exame as faculdades sim por causa da pesquisa então eles têm uma certa expertise com esse diagnóstico então exatamente isso que está sendo feito por essas duas subsecretarias em conjunto com a FUNED olhando para o estado e tentando colocar esse diagnóstico mais próximo possível das regiões dos pacientes daquela região então é isso que tem sido feito e só que nós estamos avançando porque nós temos que habilitar esses laboratórios para análise clínica que é um pouco diferente de pesquisa então esse é o trabalho que a gente vem fazendo junto com a secretaria com o eixo laboratorial que está na Secretaria de Vigilância em Saúde e a ideia é realmente isso levar o diagnóstico mais próximo possível do paciente nas regiões e que a gente tenha uma resposta em tempo oportuno isso tanto para o paciente mas principalmente para a sociedade como todo na questão da questão das pessoas estarem isoladas estarem em isolamento e até mesmo a questão econômica para recompor os quadros de trabalho então à disposição agradeço a oportunidade queria só falar uma coisa aqui com relação ao tempo de exame como eu disse não é um exame que se faz rápido ele tem etapas a gente está até tentando esboçar esse fluxo para ficar mais claro para que todos entendam que não é um diagnóstico simples e nós quando há uma demanda muito grande e que há prioridades então realmente as amostras nem todas vão sair no mesmo tempo nós temos amostras que saem no mesmo dia né e temos amostras que saem com três dias até quatro dias então assim isso é muito relativo a partir do momento que você a partir do momento que você tem um aumento de demanda é evidente que se você não consegue responder 200 mil 10 mil 20 mil o tempo ele vai se tornar diferente se não houver assim a ampliação ela tem que ser exponencial como a demanda e normalmente isso não é mas eu entendo que a gente hoje ainda está numa situação boa né com relação ao diagnóstico principalmente depois que nós ampliamos as nossas redes e ampliamos essa capacidade de diagnóstico junto com os laboratórios parceiros colaboradores obrigado muito obrigado a senhora Marlucia Oliveira já respondeu também o senhor Fábio Baqueretti Vitor e vamos agora passar a palavra a senhora Kátia Regina de Oliveira Rocha para as respostas às indagações com a palavra a senhora Kátia Regina de Oliveira Rocha acho que seu microfone tenta abrir o microfone aí ok Kátia muito obrigada vamos lá pelas perguntas a pergunta começa dizendo a respeito desse percentual de 70% de atendimento que de fato nós fazemos em relação à atenção hospitalar em Minas Gerais e algo que é imperioso aqui destacar aproveito até para agradecer viu Doutor Fábio pela sua fala dá um conforto enorme saber que o senhor entende bem a realidade dos nossos filantrópicos principalmente estando no maior hospital filantrópico de Minas Gerais que é a Santa Casa de Belo Horizonte enquanto nós falávamos aqui eu fazia um comparativo de produção entre a Santa Casa de Belo Horizonte e os demais prestadores hospitalares de serviços em Belo Horizonte o que nos dá uma dimensão do que significa uma instituição filantrópica especialmente do corte da Santa Casa de Belo Horizonte aqui em Minas Gerais essa questão da taxa de ocupação de leitos é importante dizer que tão logo a gente teve a declaração da transmissão comunitária em Minas Gerais não né no Brasil todo houve uma definição por parte aqui do Estado de Minas Gerais de suspender as cirurgias eletivas com duas perspectivas eu acho que isso é importante ficar claro uma perspectiva da suspensão das cirurgias eletivas era pra economizar consumo de materiais insumos né porque nós vivemos um período dramático de falta desses insumos então a economia desses insumos com a não realização de procedimentos eletivos foi fundamental o Ministério da Saúde por sua vez pensou algo doutor Fábio muito interessante porque ele estabeleceu que nesse período da pandemia as nossas instituições ao invés de receber pela velha lógica de produção que elas tivessem um valor orçamentado olhando do retrovisor com base naqueles valores já contratualizados e outros tipos de metas todavia a gente tem que lembrar que esses valores eles já refletem uma devasada né como eu disse o próprio Ministério da Saúde já reconhece que só paga 50% da conta ou seja os outros 50% se o Estado ou o consulente público municipal não pagar é o prejuízo do que as nossas instituições hospitalares filantrópicas vem acumulando nos últimos anos então sobre essa perspectiva nós tivemos essa importante iniciativa do Ministério da Saúde tivemos várias iniciativas do Ministério da Saúde em Minas Gerais outra importante iniciativa foi remunerar os leitos de UTI Covid pelo patamar de R$ 1.600 do diário e só para vocês terem ideia isso é um dado relevante gente para a gente avaliar o nosso desempenho em Minas Gerais em todo o Brasil o Ministério da Saúde habilitou até a data de ontem 3.810 leitos de UTI em Minas Gerais sabe quanto nós tivemos de leitos habilitados 55 ou seja 1,44% dos leitos no Brasil é que foram habilitados em Minas Gerais e quem quer saber por quê porque nós ainda aqui em termos da gestão pública estadual não conseguimos fazer todo o arranjo de construção desse plano de contingência que traz as instituições que serão referência para os atendimentos então ou seja num estado como nós já bem sabemos agradecendo também a fala do deputado Carlos Pimenta que acompanha a ANGES também a minha luta num estado que vive dificuldade econômico financeiras é importante que ele busque os recursos federais que estão disponíveis e que foram pensados para fazer frente a esse novo momento de gastos e outra coisa lamentável gente que assim eu não posso deixar de falar sobre isso perguntaram sobre a questão da dívida do estado para os hospitais o estado deve em média ainda em torno de um bilhão de reais para os hospitais de Minas Gerais lembrando que isso começa na gestão anterior a gestão do governador Romeu Zema por mais que a gestão atual tenha tentado se esforçar para tentar pagar os valores atuais a gente sabe que em qualquer gestão seja pública ou privada a gente não apaga passado passado tem consequência ainda mais na área da saúde e agora para complicar a nossa história vocês estão vendo aí as grandes dificuldades de aquisição de insumos agora que os EPIs estão mais caros o estado de Minas Gerais ao invés de fazer um regime que seja de compensação de crédito e débito nos hospitais resolveu abre aspas vender equipamento de proteção individual para os hospitais que controlam as minas gerais pasmem eu creio que atitudes como essa revelam desrespeitos gente vender equipamento de proteção individual para uma rede que é 70% de SUS e Minas Gerais poxa ou se então quer trabalhar lógico de internização para que os órgãos de controle depois não venham a criar caso trabalha com a lógica de compensação ora se ele deve um bilhão convence aí 200 milhões em equipamentos de proteção individual então outro problema que nós temos aqui chegou em média no fundo estadual de saúde de recurso federal aproximadamente está a gente estou fazendo uma conta rápida 150 milhões de reais perguntem esse dinheiro chegou nos hospitais não muito obrigado pelas palavras vamos ouvir agora o deputado doutor Wilson Batista vice-presidente da comissão de saúde para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos com a palavra deputado doutor Wilson Batista boa tarde presidente agostinho batruz boa tarde meu caro presidente Carlos Pimenta e a todos os nobres e nobres deputados e deputadas da assembleia gostaria gostaria também todos os convidados de hoje nessa importante reunião e um momento oportuno para debatermos aí as questões hospitalares do estado de Minas Gerais eu faço corrente as palavras da Kátia a Kátia que está aí no dia a dia acompanhando todas as angústias dos hospitais filantrópicos de Minas Gerais e que como ela disse atende 70% dos pacientes do sistema único de saúde e os hospitais Agostinho uma coisa que me assusta muito é que o sistema hospitalar é que trata todas as doenças não só o Covid mas milhares e milhares de outras doenças também tem uma mortalidade alta e o que me estranha é que os investimentos que é para estruturar o atendimento aos pacientes do sistema único de saúde até mesmo num momento como esse que se faz necessário estruturar adequadamente os hospitais os rossos não estão indo para os hospitais isso é um absurdo eu chego até a pensar que eles acham que não são os hospitais que tratam as doenças que os pacientes devem procurar outras instituições mas a gente sabe que paciente nenhum não trata fora de um hospital e que a principal ferramenta hoje para reduzir a mortalidade por essa pandemia é a estruturação dos hospitais hospitais adequados com leitos suficientes com leitos de UTI capazes de receber paciente na fase inicial fase intermediária e na fase avançada e tratar adequadamente todos esses pacientes e a gente sabe que a doença está se demonstrando tratável mas é importante que o hospital esteja estruturado e capaz de atender esse paciente e proporcionar a ele um atendimento oportuno precoce e efetivo e curar o paciente eu acho que essa deveria ser o foco do investimento hoje e deixar de estruturação dos hospitais nós não podemos passar anos e anos convivendo com as mesmas lamentações que os hospitais encontram sucateados com dívidas a receber com o Estado com dívidas a receber com os municípios então eu acho que isso já passou da hora da gente poder colocar em dia todos esses pagamentos nos hospitais para que os hospitais estejam recuperados porque senão nós vamos ultrapassar essa pandemia e vamos aí lamentar no futuro um legado de investimentos altíssimos e nada de melhor nada de deixar um hospital melhor para a nossa geração futura então Agostinho eu fico extremamente preocupado é que diante a gente ver noticiar a cada momento aí recursos federais mais volumosos sendo destinados para os estados para os livros de municípios e região recebendo 10 milhões 15 milhões 5 milhões e os hospitais desses municípios sem receber nenhum centavo o hospital São Paulo por exemplo aqui em Murié ele deixou um andar com 40 leitos disponíveis para o tratamento dos pacientes com coronavírus deixou uma UTI quase que exclusivo para tratamento dos pacientes da pandemia e não recebeu nenhum recurso tem as emendas parlamentares da bancada estadual e dos deputados federais do ano ainda não foram pagas para os hospitais então o hospital está deixando de arrecadar porque ele está de mínimo atendimento a rede particular a rede de convênios está arrecadando menos e não está recebendo nem o que já é de repasse obrigatório de emendas que já estão aí hoje já foram recebidas pelo governo do estado então é muito preocupante eu quero chegar lá no futuro e a gente estar aí diante de notícias alarmantes de contratos que os municípios fizeram sem ações em decorrência do estado de calamidade o reconhecimento de calamidade pública muitos estão recebendo recursos importantíssimos e pode ser que não deixem nenhum legado para a estrutura deste município nós vamos sim verificar lá no futuro que números desses contratos foram superfaturados e um desperdício aí importantíssimo de dinheiro público nós assistimos no passado na copa do mundo 25 bilhões foram gastos com a copa do mundo no Brasil e nenhum legado para a sociedade 8 bilhões só em estádios e estádios que sequer não realizaram nenhuma partida de futebol então muitos municípios hoje podem ser recebendo importantes recursos e os hospitais permanecer sucateados como já estão sucateados há anos e a Cátia Rocha ela é testemisso de hospitais aí que tem bilhões um bilhão para receber do estado a rede hospitalar do estado de Minas Gerais e que ainda não foi pago imagina isso os hospitais aí sobrevivendo as custas de ajudas da sociedade profissionais que não recebem dia médicos enfermeiros todos esses profissionais hoje que trabalham porque não quer ver o seu hospital na sua cidade fechado então Augustinho é o momento da gente pensar e flexibilizar também junto ao governo do estado para que essas emendas mesmo em anos eleitorais sejam encaminhadas possam ser encaminhadas para os hospitais e não só para os municípios porque se interpreta que se esse recurso vai para algum hospital pode sugerir um desequilíbrio no pleito eleitoral deste ano se for para a prefeitura eu acredito que o desequilíbrio de um pleito eleitoral é muito bom então são algumas interpretações da advogacia geral do estado que não me convence eu acho que nós temos sim que estruturar os hospitais estruturar o atendimento para que os hospitais atendam todos os doentes não só do covid mas de todas as outras doenças com uma mortalidade altíssima é porque com o covid eles relatam dia a dia cada morte que ocorre no Brasil e não fazem isso com outras doenças o câncer de mama por exemplo mata 17 mil mulheres por ano no Brasil e às vezes poderia muitas dessas vítimas do câncer de mama que é altíssimo 17 mil mortes por ano muitas dessas pessoas poderiam às vezes estradas com simples mamográfico se fosse feito regularmente para finalizar deputado nós temos muitos erros apesar dos recursos que sempre são ditos como se eles fossem melhor utilizados e utilizados por quem realmente estão enfrentando as doenças nós teríamos um resultado muito melhor na saúde pública do estado de Minas Gerais muito obrigado seu presidente agradeço mais uma vez a participação e quero aí parabenizar a cátia esta que é uma baluarte do meu defensora da saúde do estado de Minas Gerais muito obrigado deputado doutor Wilson Batista que tem um trabalho grande dedicado à saúde em Minas Gerais e como vice-presidente da comissão de saúde faz também um brilhante trabalho junto com o deputado Carlos Pimenta vamos passar agora a palavra ao deputado Elita Arquini membro efetivo da comissão de saúde para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos meu caro presidente Agostinho Patrus nosso grande timoneiro desenvolvendo um trabalho exemplar à frente da nossa Assembleia Legislativa meus parabéns mais uma vez e aqui quero salbrar também o senhor Fábio Vitor da FEMIG o senhor Fábio Vitor o senhor Maurício Santos lá da FUNET e a senhora Kátia Regina de ter aqui sido o nosso convite estar aqui para nós debatermos sobre a saúde dialogarmos que é o mais importante e quem sabe nós poderemos mediar melhor a saúde em prol do povo de Minas Gerais eu quero aqui ser rápido mas vou ter que fazer umas perguntas aqui primeiro com relação hospital com o nosso o nosso doutor Fábio Vitor presidente da FEMIG eu sou aqui de Patos de Minas e aqui nós temos na macro região o hospital regional Antônio Dias do qual já fui diretor e conheço bem ele é referência né para a região do Alto Paranaíba e do Noroeste então atende média, alta complexidade mas nesse momento a nossa visão nosso os nossos olhos estão voltados para a Covid né que é uma pandemia né que muitas vezes está se transformando numa pandemia por alguns políticos mas nós temos que cuidar da da epidemia e da pandemia então aqui eu tenho uma pergunta pertinente ao nosso hospital que é referência para a Covid na região e a minha pergunta é o seguinte a minha pergunta ou indagação ou inclusive uma solicitação de urgência com relação a instalação do nosso tomógrafo novo que está lá mas está aguardando as adequações da FEMIG que depende da engenharia da FEMIG e está se procrastinando muito então eu queria pedir a vossa excelência né data vênia com a sua permissão que se instale isso o mais rápido possível que já está fazendo falta não é só para Covid é que é um hospital geral que tem cirurgias né hospital de alta complexidade que necessita desse tomógrafo que está aguardando as providências da FEMIG e segundo lá nós temos a casa da gestante e que foi transformada também em enfermaria então nós pediríamos eu sei que não é para essa hora mas está tudo essa providência nós temos que fazer remanejamento adaptações etc então nós que gostaríamos de com um olhar bastante forte aqui para o Alto Paranaíba seu presidente da FEMIG pedir que providencie isso o mais rápido possível e quem sabe essa casa da gestante que tem sido tão importante né na prevenção para a barraeugenia enfim da obstetrícia né e da fetologia cuidar da nossa gestante para que tenha uma eugenia melhor e nós precisamos alugar uma casa então precisamos dessa providência porque o espaço que era dentro do hospital está sendo usado para enfermaria para remanejamento para atender também as outras as outras demandas né de ortopedia de clínica cirúrgica de clínica de clínica médica que não seja covid então são duas reivindicações assim prementes emergenciais que eu pediria a sua mão forte né e seu olhar e sua ação o mais rápido possível com a sua permissão né e também aqui eu gostaria de fazer uma pergunta é nós perguntamos ao secretário da saúde mas vossa excelência talvez tenha mais condição de responder mais rápido é um é reforçando uma pergunta que nós temos a informação de os fornecedores da FEMIG não estão recebendo e que há risco de corte no fornecimento de equipamentos medicamentos e outros para o atendimento ao público essa informação procede se sim o que vem sendo feito é o que vem sendo feito para regularizar a situação é uma pergunta que o que quais providências tem se tomado para regularizar essa situação e se tem previsão de pagamento logicamente isso aí através da diretoria vossa excelência pode informar né e às vezes a gente também aqui eu já me sinto tem algumas teria uma pergunta aqui sobre os exames mas esses testes já foram respondidos né pela FUNED bom a partir daí a única coisa que a gente observa com relação aos exames é a demora dos resultados então no sentido de agilizar seria muito bom que houvesse essa providência né a gente entendeu que conforme os quadros clínicos são pedidos os exames ainda que tem muito tem muita dificuldade né de exame imediato com resposta que às vezes é falso positivo falso negativo a gente entende que isso é difícil mas nós temos que enfrentar né essa é a nossa pergunta mas aqui com a permissão também aí do nosso presidente Carlos Pimenta que eu quero cumprimentar pelo seu trabalho eu estou terminando pelo seu trabalho eficiente à frente da comissão de saúde do qual nós participamos é nós temos aqui as perguntas do deputado Gleikon Franco que me pediu que fizesse essas perguntas então ocupando isso aí é o seguinte ao senhor Fábio Vitor presidente da FEMIGO senhor presidente temos a preocupação com a estruturação da rede FEMIGO para combate a covid-19 apuramos porém que a rede não está devidamente abastecida de insumos necessários inclusive os EPIs para os servidores e também conta com deficiência no quadro pessoal na macro região sul centro sul de saúde de saúde de Minas onde possuímos apenas uma unidade da FEMIGO na cidade de Barbacena para atender quase um milhão de habitantes constatamos a falta dos insumos e de pessoal parece que parcialmente já foi respondido mas fica aqui é uma pergunta do colega aí vem o primeiro que providências estão sendo tomadas para o abastecimento da rede com insumos inclusivos EPIs segundo que providências estão sendo tomadas para que esteja completo o quadro de pessoal inclusive para a substituição dos quais se afastaram dos que se afastaram sobretudo em razão de contaminação pelo novo coronavírus B o senhor Maurício agora para o senhor Maurício Abreu Santos presidente da FUNED pode ser que algumas já foram respondidas mas eu tenho que fazer a pergunta porque eu sou o mediador das perguntas do nosso grande Blaycon Franco que é um deputado atuante aí e é médico também senhor presidente é fato que os especialistas têm alertado para os baixos níveis de testagem para o novo coronavírus em Minas Gerais então primeiro em cima dessa afirmação a FUNED possui estrutura para realizar quantos exames por dia perguntando quantos exames por dia mais ou menos já foi dito segundo mas às vezes tem detalhes o senhor avalia que esta quantidade é suficiente para dar segurança quanto as políticas públicas baseadas nos resultados das testagens terceiro existe alguma ação da FUNED voltada para o credenciamento de laboratórios da iniciativa privada para colaborar na testagem da população em relação ao novo coronavírus eu já ouvi a explicação da sua assessora e secretária quarto os insumos necessários para a coleta de material e para a realização dos exames de testagem para o novo coronavírus estão garantidos que há uma demora as perguntas são incisivas mas são essas as perguntas e tem mais aquilo cinco existe o risco de faltar insumos como por exemplo e suaves e outros insumos de um modo geral seja caso haja como o senhor dimensiona esses riscos mais ou menos tiveram uma explicação assim mais rápida e quem sabe tem detalhe quais são as providências que estão sendo tomadas para que não haja falta de insumos agora eu vou me dirigir a senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha presidente da Federação de Santas a senhora presidente senhora presidente sabemos que a Santas Casas de Minas Gerais tem prestado um serviço indispensável ao Estado um grande comprometimento e qualidade tem contribuído muito para a saúde de nós mineiros a pergunta é a seguinte qual essa afirmação qual foi a contribuição do Estado de Minas Gerais para amparar o serviço das Santas Casas em relação aos procedimentos que certamente são ampliados são ampliados nos hospitais em relação ao combate à pandemia do Covid essa pergunta agora eu queria só para terminar homenagear a senhora Cátia Regina pelo seu trabalho pelo seu alto sentimento de compaixão do ser humano isso é muito importante talvez é o que nos pode unir que nos pode tornar cada dia mais gregado e mais solidário então eu quero aqui parabenizá-la pelo trabalho e a senhora pode contar com a Comissão de Saúde através do nosso presidente do vice-presidente Wilson e mais os outros deputados da Comissão e Assembleia como um todo quem sabe nós podemos treitar mais fazer mais audiências para tomar pé mesmo e quem sabe legislar para isso que falta também uma legislação federal para apoio decidido legislação federal fui ver agora teve uma vocês tiveram uma contribuição no momento agora mas antes é só o convênio com o SUS e o SUS está muito abaixo o grande problema do Brasil sempre foi a assimetria de gastos com o desenvolvimento econômico esquecendo dos indicadores sociais e o binômio de saúde educação e moradia não pode faltar ficou descortinado nesse momento de covid a nossa intensa atividade do neoliberalismo onde o capital prepondera sobre a vida e nós temos que promover uma regulação em cima disso buscando justiça social na saúde na educação e sobretudo despertar no ser humano o sentimento mais importante de amor à causa dos outros muito obrigado muito obrigado deputado Elito Arquínio além de membro da comissão de saúde preside aqui com toda a eficiência eficaz a comissão de fiscalização financeira desta casa além de uma experiência grande e o respeito por parte de todos os colegas vamos então passar a palavra ao deputado ao doutor Fábio Baqueretti Vitor para as respostas às indagações do deputado Elito Arquínio em seguida passaremos a palavra ao senhor Maurício Abreu Santos e logo depois a senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha Bom primeiro agradeço as perguntas do deputado Eli são bem pertinentes em relação ao hospital Antônio Dias em Patos de Minas ele é o hospital de referência em trauma e maternidade de alto risco de toda a macro noroeste é uma macro muito grande que vai até o Nair é muito importante para a região estamos mantendo lá as cirurgias de todas as fraturas da macro região ortopédicas isso antigamente antes do Covid a fila era 30 a 40 pacientes diariamente hoje ela cai para 2 então a gente está mantendo essas cirurgias constantes e está ajudando a reduzir essa fila de fraturas pela baixa demanda dos demais casos em relação a instalação do novo tomógrafo existe uma programação da engenharia clínica da FEMIG e ele estava previsto e houve realmente uma necessidade de fazê-lo mais brevemente já está agendado para a próxima semana deputado a avaliação da engenharia clínica e engenharia elétrica da FEMIG para poder terminar as obras para a instalação do novo tomógrafo adianto que a primeiro momento quando entrei na FEMIG seria uma substituição do tomógrafo antigo pelo novo eu sou radiologista sei da importância de um tomógrafo em um hospital de trauma e lá teria um aí eu tomei a decisão de a gente ter dois tomógrafos recuperamos o anterior e nós vamos ter esse novo então teremos dois tomógrafos para garantir sempre a assistência ao paciente do trauma a casa da gestante é um problema que pela legislação da rede Segonha não é permitido a casa da gestante dentro do hospital ela tem que ser fora a gente está em conversa com o município que o município a primeiro momento iria nos ceder um imóvel para que a gente fizesse a casa da gestante ter que ser próximo ao hospital mas não pode ser dentro então nós estamos nessa busca de um local fora do hospital para que volte a funcionar a casa da gestante conforme a legislação em relação aos insumos então realmente há uma veiculação constante de falta de EPIs é algo que a gente vem enfrentando no mundo inteiro a gente percebe isso mas na FEMIG não é uma realidade EPI não é problema nenhum na FEMIG neste momento falo neste momento porque o cenário a Kátia vai falar depois também ela vai corroborar é um cenário difícil de lidar porque uma máscara cirúrgica que é essa que eu estou usando custava 19 centavos hoje ela é 4 reais e 50 centavos no mercado está inflacionado e a inflação é um problema de custo mas o outro problema é falta do insumo a gente concorre com o mundo inteiro hoje e o fornecedor fala que vai entrecar e às vezes não entrega por mais que a gente seja rápido e menos burocrático na compra ela não está chegando então não falta em nenhum hospital da FEMIG incluindo o hospital de Barbacena que foi a outra pergunta lá não falta EPI não falta vental não falta N95 não falta nenhuma máscara nós recebemos muitos óculos e face shield de doação isso não é problema aproveitar sobre EPI e agradecer publicamente as campanhas de doação a gente recebeu pela Sinduscom e pelo Dias Melhores Dias Melhores dessa campanha linda que o Jota Quest fez até uma live semana passada destinando recursos a gente vem recebendo constantemente essas doações que são muito importantes tanto a FEMIG quanto a Santa Casa de Belo Horizonte e o Hospital das Clínicas receberam doações estamos para receber mais doações agradecer também ao deputado João Vitor Xavier que intermediou e isso tudo isso vem nos ajudando muito então a gente está fazendo de tudo para que não falte nenhum EPI para o nosso profissional e em relação às contratações estão abertas no nosso site contratações constantes para a gente poder ampliar as equipes lembrando que a gente faz um processo de afastamento do grupo de risco das atividades de assistência relacionado ao Covid então a gente realmente precisa renovar a nossa equipe constantemente e esses processos são contínuos estão abertos no nosso site e bem amplamente divulgado então é isso a nossa realidade hoje obrigado muito obrigado presidente da FEMIG vamos ouvir agora Maurício Abreu Santos presidente da FUNED para os esclarecimentos em especial a questão do tempo para a conclusão dos exames sim doutor Eli eu anotei as perguntas aqui eu não sei se estão todas contempladas aqui mas eu vou falar o que eu tinha notado porque algumas das respostas inclusive já foram até colocadas na minha apresentação mas por exemplo a quantidade quantos exames por dia é aquilo que eu coloquei na apresentação nós começamos a FUNED especificamente nós começamos com aquela com aquela linha de 200 200 amostras por dia fizemos todas aquelas ações e temos hoje FUNED com a capacidade em torno de 600 amostras dia em termos de análise e chegando a 2 mil análises por dia contando com os nossos colaboradores e os nossos credenciados que são aqueles 4 4 laboratórios 2 universidades e pleiteamos um aumento disso aí com os demais credenciamentos como eu coloquei tem 5 universidades que estão em fase de credenciamento para a gente suprir ao máximo essa demanda com relação ao tempo de resultado o que a gente tem colocado o que a gente tem feito atualmente e foi em cima desse tempo que a gente conseguiu regularizar a nossa situação nós temos levado em média 72 horas nos exames de rotina e até 24 horas naqueles exames considerados prioritários doadores do MG transplante casos graves óbitos profissionais da saúde então esses casos prioritários tem levado em média até 24 horas de realização do ensaio e os demais casos até 72 horas com relação a questão de insumos de coleta que também foi colocado a questão de um símbolo de coleta de se pode faltar ou não pode faltar pode com certeza porque esses insumos de coleta eles não dependem da gente ele depende da compra de fornecedores e nesse momento a gente está em um momento muito crítico em abastecimento de tudo EPIs nós temos problemas de abastecimento insumos a gente tem problemas de abastecimento e outras questões que a gente está tendo problemas e que podem realmente acontecer até o momento nós não tivemos nenhum problema que impactasse nos nossos resultados em termos de falta de insumo tanto de insumo os insumos que nos são encaminhados para análise pelo Ministério da Saúde quanto os insumos de coleta mas o que a Funed está se fazendo caso essa situação venha a acontecer a gente está fazendo uma revisão para coleta de outras amostras biológicas por exemplo saliva aí a gente passaria para uma outra linha de ensaios e de análise deputado eu acho que foi isso tem mais algum pelo que eu notei foram essas questões que foram formuladas a questão dos laboratórios parceiros eu acho que é bom frisar os nossos colaboradores o que a gente tem hoje firmado nós temos a Funed que a gente chama de colaboradores que são quatro parceiros e mais duas universidades que são sete instituições que a gente tem hoje já credenciadas e cinco universidades que estão sendo credenciadas e essa colocação desse credenciamento de universidades e de expansão dessa rede ela é importante e a gente está trabalhando nisso aí para que a gente tenha essa situação essas demandas todas de ensaios de análise devidamente solucionadas o credenciamento dessa rede e o credenciamento desses laboratórios dessas instituições como eu coloquei todos os critérios eles estão contidos numa nota técnica que foi emitida pelo COIS Minas Covid a nota técnica número 26 de 22 de abril onde ela define todos esses critérios de participação desses laboratórios ou universidades que tenham interesse e os públicos como está inclusive contido na própria nota a parte de insumos eles serão supridos pela SES e a parte de qualidade e treinamento de pessoal assistência técnica vai ser toda dada pela FUNED então eu acredito que nós estamos preparados sim dentro do que a gente está colocando hoje dentro do que a gente tem feito a gente está preparado para atender esse aumento de demanda que possa vir aí pela frente e fora as outras medidas que eu coloquei que a gente está tomando aí e que vão ser bastante providenciais para essa questão muito obrigado presidente da FUNED Maurício vamos ouvir agora a Cátia Regina de Oliveira Rocha presidente da Federa Santas em seguida retornaremos aqui ao presidente da FEMIC Presidente mais uma vez obrigada pela possibilidade de sala aproveitar para agradecer aí também ao deputado Wilson ao deputado Eli pelas falas eu costumo dizer que uma das maiores retribuições que a gente recebe do trabalho da gente além do sustento que é o que a gente sustenta as nossas famílias é o reconhecimento porque são 20 anos realmente de muita dedicação de muita luta e de às vezes um sentimento de que durante todo esse período a gente poderia ter avançado em dois anos não precisaria de 20 de tantas lutas então eu começo a criar sempre esse otimismo essa esperança de que com uma atuação conjunta com o poder legislativo a gente tem uma ampliação de força extraordinária não só pelo papel de controle externo que vocês possuem mas pela capacidade de produção legislativa que hoje em Minas Gerais é fundamental para a gente eu estou como exemplo do estado de São Paulo como que lá eles fizeram um trabalho excepcional com o executivo com o legislativo e criaram um parâmetro que agrega a remuneração dos hospitais suotrópicos então assim nós temos dois mundos diferentes o nosso sistema de saúde não é único porque se a gente verificar a relação e que ainda tem problemas em São Paulo com os hospitais suotrópicos é completamente diferente da relação que acontece aqui em Minas Gerais eu queria fazer um breve comentário sobre a questão dos testes eu acho que essa questão dos testes precisa ser debatida também com os hospitais suotrópicos para que a gente avalie quem sabe em conjunto isso não pode ser uma decisão só do setor hospital suotrópico de ampliar capacidades de atendimento dessas testagens quem sabe com credenciamento de outras forças ou seja a FUNED está dando o seu máximo sem falar tanto que a FUNED é o plano que a gente usamos com a questão também a FUNED estava junto conosco nessa luta pela melhoria do financiamento para valorização dos seus estruturas dos seus profissionais então assim eu acho que hoje diante o que significa o número dessa pandemia talvez a gente possa somar esforços ainda mais porque lá na conta eu entendo que hoje nos nossos hospitais a testagem dos nossos trabalhadores tem que ser máxima a gente precisa realmente de recursos financeiros para que a gente consiga criar uma logística para fazer isso da conta para mim é indispensável essa testagem nos profissionais porque além da gente preservar a saúde deles a gente ainda preserva a questão do atendimento que eles realizam com os pacientes como vocês bem dissem no hospital não pode ficar agora todos os nossos hospitais 100% por conta da covid porque nós temos infarto nós continuamos tendo acidente em trânsito nós continuamos tendo acidente vascular cerebral então tudo isso tem que estar funcionando muito bem quanto à questão das dívidas eu vou frisar não obstante os esforços da atual gestão só para vocês terem uma dimensão só de serviço prestado e não pago pelo estado de Minas Gerais dos hospitais nós temos aproximadamente 500 milhões de reais em aberto mais 500 milhões de recursos referentes a programas como ProOSP de Resposta ProUrge então é impossível a gente acreditar que esse 1 bilhão não está fazendo falta agora e Minas Gerais só entrou num colapso há dois anos atrás como o Rio de Janeiro estava vivenciando e vivenciou porque os filantrópicos se endividaram vocês podem pesquisar esses números para ver o crescimento do endividamento do setor que está lá filantrópico em Minas Gerais para fazer frente a esse passivo e vamos lembrar mais esses hospitais sacrificam fornecedores sacrificam médicos sacrificam os trabalhadores deixam de honrar com obrigações trabalhistas fiscais e eu pergunto será que essa conta um dia não vai voltar para o poder público será que é dada ao poder público fazer uma contratação a preço vil e ainda não pagar o menor valor que estabeleceu que ainda não atende os cursos e nada acontecer será que essa conta um dia não volta para o colo das nossas gerações estruturas eu realmente não consigo entender como que a gente não juntou ainda realmente todas essas mentes brilhantes que nós temos no executivo no legislativo no poder judiciário no ministério público nos órgãos de controle como tribunal de contas para que a gente encontrasse um caminho de isonomia não estou pedindo nada diferente do que já é reconhecido nas demais instituições de saúde eu acho que o nosso trabalhador do hospital filantrópico todos os nossos atores dos hospitais filantrópicos não valem menos e muito menos o cidadão que usa da sua dependência valem menos do que os demais atendimentos que acontecem nos 30% da rede restante então hoje nós precisamos realmente de construir inclusive do ponto de vista legislativo uma política realmente que ampare e que defina claramente qual é o papel do estado de Minas Gerais no cofinanciamento dessa rede e fica aqui um apelo quem sabe a primeira intermediação que os nossos deputados podem nos ajudar para que esses EPIs não venham mais nesse formato de pagamento pelos hospitais nós não queremos dar prejuízo nós queremos só compensar o prejuízo que já nos foi dado na forma de remessa desses insumos e diga-se de passagem o estado ainda conseguiu comprar com preços mais elevados do que os hospitais com toda essa angústia com todo esse estado agonizante tem conseguido comprar mas ainda assim diante dessa falta de perspectiva de uma solução rápida desse valor ainda desse passivo com os hospitais a ação está na justiça há pelo menos dois anos ser uma resposta definitiva então assim eu lancei mão de tudo tudo o que eu podia fazer para tentar evitar o colapso das nossas estruturas aqui em Minas Gerais nós precisamos de mais força para que a gente consiga juntar todos aqueles que tem boa fé e querem ver a coisa acontecer que tem amor pelo que fazem pelo próximo porque eu acho que o problema ele é solúdio o nosso problema tem condições de ser pelo menos mitigado os riscos decorrentes desses problemas mas eu digo que na saúde o tempo é precioso pode ser que daqui um mês que daqui dois meses já seja tarde para que a gente realmente consiga estruturar uma atenção hospitalar capaz de fazer frente a esses atendimentos e só registrando os nossos hospitais em função da redução das cirurgias eletivas estão em média uma taxa de ocupação que varia de 40 a 50% ou seja se eu tiver uma contratualização de financiamento rápida de demonstração do Estado de injeção de recursos para reversão de estruturas para contratação de novas equipes é muito mais fácil começar da onde já funciona há mais de 100 200 e 300 anos do que montar estruturas improvisadas em um ano eleitoral e que por vezes vão atender muito mais a interesses que não sejam propriamente o interesse do cidadão repito o hospital de campanha não é não é dispensável ele é importante mas nós devemos primeiro exaurir a capacidade de dar sustentabilidade aos hospitais que tem muita energia tem muito trabalhador fera na saúde equipes intensivistas excepcionais e que nós poderemos trabalhar com acréscimo de recursos que trariam economicidade e mais efetividade aos cofres públicos mas tudo isso tem que ser feito realmente de uma maneira articulada e repito em tempo recorde não dá para decidir a transferência dos 150 milhões de reais por exemplo que veio da União daqui dois meses três meses depois que nós tivermos as mortes consolidadas e a infecção ter atingido a boa parte dos nossos momentos obrigado mais uma vez pela oportunidade e apesar de algumas falas às vezes duras eu quero deixar claro que o meu propósito é o diálogo o meu propósito é a construção só que a gente já está combalido de tanto lutar e de ver às vezes respostas muito mais rápidas do nosso lado e que não se repetem vou dar um exemplinho aqui como que foi rápida a atuação do Estado de Minas Gerais que eu elogio agora quanto a questão dos respiradores em trabalho com parceria com a Polícia Militar com os respiradores em todo o Estado se as coisas acontecerem em tempo recorde por que não existe a mesma energia para que o recurso chegue aos nossos hospitais o que nós estamos esperando muito obrigado agradecer aqui a presença do deputado Raul Belém também do deputado Bruno Engler que nos honram aqui também nós já chegamos a mais de 60 deputados nessa audiência e passando a palavra de novo ao presidente da FEMIG que ficou faltando a resposta a respeito do pagamento dos fornecedores senhor Fábio Baqueretti Vitor obrigado deputado então de novo a pergunta do deputado Eli sobre fornecedores a gente a FEMIG eu entrei dia 2 de julho de 2019 a gente vive hoje um momento mais confortável em relação ao fornecedor a nossa dívida chegava a ser superior a 150 dias isso significa acima de 90 dias poderia haver corte do fornecimento onde houve várias vezes e hoje a gente já está abaixo de 90 dias chegando a 80 dias isso significa que os nossos fornecedores todos estão nos entregando todos os insumos então foi um momento de grande planejamento e organização interna da FEMIG para a gente chegar nesse momento hoje de maior tranquilidade em relação aos nossos fornecedores mas a pergunta do deputado Deli em relação a esses atrasos de certos fornecedores tem a ver com um financiamento do ProUrge ProUrge faz parte da habilitação do hospital Antônio Dias pelo ProOSP pelo ProUrge e esse dinheiro quando caiu na conta da FEMIG houve uma um sequestro financeiro automático pela justiça então por isso a nossa procuradoria já está vendo um outro caminho que seria realmente o cancelamento dos empenhos por essa fonte para que a gente possa empenhar e liquidar pela fonte 10 pela nossa fonte do tesouro e a gente possa quitar então essas contas atrasadas porque esse dinheiro caiu e foi sequestrado pela justiça de forma imediata então já estamos no momento de cancelamento dos empenhos e empenhando de novo para que a gente regularize então é uma questão que não tem a ver com o nosso financeiro e sim uma cota bem determinada do PRO-URG nós estamos organizando para que haja essa quitação muito obrigado vamos passar agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire que é membro efetivo da comissão de saúde para suas considerações e questionamentos pelo prazo de 5 minutos deputado doutor Jean Freire estamos com um problema com o áudio do deputado doutor Jean Freire presidente está me ouvindo sim agora sim ok muito obrigado seu presidente talvez porque faltou a palavra diretamente do Jequitinhon aí não chegou aqui a tempo boa tarde a todos companheiros e companheiras boa tarde aos mineiros e nós tentamos fazer um compilato aqui de perguntas senhor presidente recebemos sugestões de vários companheiros do companheiro André Quintão Ulisses Gomes Ana Paula André de Jesus Beatriz Sequeira Betão Celinho de Citrocé Cristiano Gustavo Santana Leninha Léo Portela Marquinhos Lemos Virgita Guimarães Elisora Prada e Marília Campos vou tentar ser muito breve para depois fazer as minhas colocações também sinta-se todos cumprimentados para a gente ir direto ao assunto em relação a FEMIG é muito me preocupa quando o nosso companheiro Flávio presidente da FEMIG coloca a questão do papel do Galva eu recebi muitas perguntas sobre o Galva a gente vem nesses últimos dias recebendo muitas demandas dos trabalhadores e trabalhadoras e fica parecendo que o papel do Galva passou a ter um papel agora nessa questão do Covid e o Galva tem um papel histórico né e quero dizer que sou uma das pessoas que luto sou adepta à questão da luta anti-manicomial mas nós também devemos entender como o Estado está se sentindo agora o Estado tem está tendo assistência está mantida a todos os pacientes psiquiátricos como está o número de vagas no Estado de Minas Gerais como está sendo o atendimento desse paciente ao chegar na porta do Galva né e no ter vaga quem está fazendo esse atendimento lá quem está fazendo essas orientações é um profissional médico é um profissional da enfermagem ou é na recepção e se depois que acabar a questão da Covid os leitos psiquiátricos serão reabertos eu já alguns dias atrás apresentei ao governo do Estado é uma proposta autorizado por uma empresária uma colega médica oferecendo ao Estado um prédio completamente vazio em ótimas condições de funcionamento para um hospital de campanha e quero aqui chamar a atenção muito boa fala da companheira doutora Kátia que coloca que nós deveríamos talvez primeiro potencializar os que nós temos antes de primeiro ponto pensar no hospital de campanha mas devendo ter um norte aí sim que pode ser necessário então essas questões eu tenho muitas perguntas sobre a questão do Galva mas como e quero agradecer aqui doutor Fábio que colocou à disposição que nós hoje tivéssemos uma reunião por videoconferência para tratar desse assunto eu vou deixar várias outras questões para nós tratarmos mais tarde sobre esse assunto mas em relação a TEMIG assim como alguns companheiros questionou aí eu quero saber a questão de EPI questão de óbito de servidores já teve não teve quantos quantos servidores afastados e nós recebemos denúncia aqui de servidores que com 65 anos com pacientes que pessoas que teve AVC há um ano atrás infarto há um ano atrás diabético estava lá trabalhando então como a FEMIG está enfrentando isso fez um planejamento de avaliação com seus servidores está afastando do trabalho com seus servidores do grupo de risco então gostaria de saber dessa questão também em relação aos EPIs eu gostaria de saber tanto do doutor Maurício como do companheiro o doutor Fábio se há algum edital de máscaras num valor até aí grande que chegou até a nós 5 milhões de compra de máscaras e qual a especificação dessas máscaras aquelas máscaras de acrílico e queria perguntar a vocês qual é a especificação correta dessas máscaras o que a FUNED indica tanto para uso dos seus trabalhadores do laboratório e a FUNED que quero deixar aqui é uma instituição de excelência nós somos as defensores da FUNED da FEMIG dos seus trabalhadores qual a especificação dessas máscaras e se vocês estão sabendo de um edital que foi lançado para comprar aí máscaras nesses últimos dias agora se está em vigência algum edital nos preocupa muito 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 a gente hoje foi acordado recebendo a triste notícia de um estudo feito pela o triste resultado desse estudo feito pela Universidade Federal do Vale de Adichões se eu não me engano a Universidade Federal de Ouro Preto onde se nós já ficamos tristes que no nosso país a subnotificação é imensa no estado de Minas Gerais a subnotificação chega a ser segundo esse estudo quatro vezes maior proporcionalmente ao que é no país isso é um absurdo isso é um absurdo e olha que nós temos uma rede que a gente julga ser capaz de ajudar a conduzir toda essa questão nós temos no estado de Minas Gerais mais de 100 mil suspeitos e os números que o doutor Maurício coloca aí que hoje nós temos condição de ter de fazer dois mil testes eu acho que esse hoje não é o dia de hoje já deve ser alguns dias atrás porque eu sei de conhecimento que a Universidade Federal do Vale de Direções já está fazendo outro dia foi colocado aqui que o Montes Claros começou a fazer ou seja não deve ter sido hoje a partir de hoje então se recebeu 16 mil se é o que não me engano coloca aí já fez 14 mil testes e nós temos esses assustadores números de subnotificação que chega a ser quatro vezes mais no estado de Minas Gerais onde está agindo a rede no estado de Minas Gerais ou seja não está chegando os exames na FUNED não estão sendo solicitados que orientação a FUNED daria que orientação a FEMIG também poderia talvez numa rede no estado daria para que nós possamos agir em rede no estado de Minas Gerais porque pelos números que colocaram aí não bate olha só foi feito até hoje pelos números que foi colocado eu entendi 14 mil testes ou seja vamos supor que há 20 dias atrás já esteja fazendo mil testes já 20 dias atrás não vou nem olhar antes nós deveríamos ter feito 20 mil testes então não está chegando é isso é isso que eu entendi se nós temos demanda para fazer mais daquilo que está chegando aonde está o erro então é bom lembrar que nós temos que trabalhar em rede a Secretaria de Saúde tem que trabalhar em rede com as instituições FEMIG com a FUNED e todas as suas instituições e nós por exemplo colocamos em emenda parlamentar para a Universidade Federal também fazer teste em Teoflotone estamos esperando aí espero que logo será pago e pedir a FUNED o apoio quero aqui mandar um abraço ao doutor Maurício mais uma vez e também ao Rodrigo Leite que tem nos orientado pedir um apoio para essa questão da abertura ajudar a abertura do laboratório também na cidade de Teoflotone mas uma grande dúvida que ficou a minha aqui nessa apresentação foi essa para mim é vergonhoso como mineiro a gente como parlamentar desse estado como médico a gente vê o nosso estado mais de 100 mil suspeitos e enquanto alguns vangloriam vangloriam os números e que às vezes as medidas tomadas por outros que estão fazendo com o que o caso de números graves não ocorra no estado de Minas Gerais até o momento e nós temos que aproveitar esse momento para nos preparar cada vez mais porque lá no início quando nós chamamos a FUNED quando chamamos a Secretaria de Saúde quando realizamos audiência pública na Assembleia Legislativa ao meu pedido na Comissão de Saúde aí o deputado Carlos Cometa participou quando nós participamos lá naquele momento dizia que estava preparado para fazer os testes né e nós vemos que ainda tem muito avançar e isso nos preocupa porque eu fico com medo na hora da curva começar a descer em outros estados como vai no tal estado de Minas Gerais e nós temos que aprender nós temos que aprender com os erros e os acertos dos outros mais uma vez na questão de EPI e desse edital que me preocupou né eu quero saber dos senhores quais as especificações dessas massas de atributos quais as especificações que vocês orientam né e qual o número que hoje o estado de Minas Gerais precisaria dessas máscaras né que é uma máscara que a gente sabe que não é descartável né qual os números que o estado de Minas Gerais precisaria hoje e dizer aos senhores que a Universidade Federal do Vale de Tchon e Mucuri está fabricando essas máscaras está doando essas máscaras ao SAMU aos hospitais da nossa região ou seja também por que não usar a rede de universidades de institutos federais no estado de Minas Gerais para que nós possamos assim fazer mais com menos entendendo do momento de crise fazer muito mais com menos são essas as minhas considerações senhor presidente muito obrigado e até a doutora Kátia eu deixo aqui a nossa solidariedade não só solidariedade e luta doutora Kátia né eu também vim de hospitais filantrópicos trabalhei a vida inteira com hospitais filantrópicos que sei a luta a dor e amor de trabalhar em um hospital filantrópico então corrobora aqui com a senhora nessa tese que nós temos que potencializar essas instituições filantrópicas que se o estado não ainda chegou no colapso deve-se muito e muito e muito as instituições filantrópicas de todo esse estado de Minas Gerais muito obrigado deputado doutor Jean Freire com a palavra o presidente da FEMIG doutor Fábio agradeço então as perguntas do deputado Jean que a gente vai se encontrar mais tarde numa numa outra outro momento de vídeo né deputado então em relação ao Galbo Veloso então essa decisão a decisão foi tomada em março numa reunião uma reunião que é da feita feita por vários órgãos do governo e o cenário era antes da decisão do isolamento do distanciamento social o cenário naquele momento realmente era um cenário é o que nós estamos vendo em outros estados era um cenário catastrófico em relação ao enfrentamento de covid e entre os gargalos apresentados naquela época foi na mesma reunião que estava se tomando na decisão de como fazer para guardar os corpos como alugar caminhões frigoríficos pela experiência em outros países foi discutido como ampliar leitos de terapia intensiva e a FEMIC se apresentou então como uma possibilidade imediata dessa ampliação e para isso acontecer a gente precisaria utilizar enfermarias de diversos hospitais entre eles Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek e para isso acontecer a gente precisaria garantir a assistência dos outros pacientes não covid especialmente pacientes com HIV e doenças pulmonares que são tratados nesses dois hospitais então nós olhamos para dentro da nossa fundação e diante da demanda existente de pacientes de saúde mental foi definido que o Galba Veloso poderia fazer esse 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 papel de leito de retaguarda então nós transferimos a primeiro momento 20 pacientes para o Instituto Raul Soares que tinham leitos vagos e depois mais 8 pacientes ao todo 28 pacientes e centramos todo o atendimento de urgência no pronto atendimento do Raul Soares os demais pacientes cerca de 30 pacientes do Galba Veloso eles foram de forma de forma habitual recebendo as altas ou os encaminhamentos para a residência terapêutica e hoje restaram sete pacientes lá hoje eu acabei de ver enquanto o senhor falava a nossa ocupação pelo nosso painel nós temos 15 vagas disponíveis hoje no Raul Soares com sete pacientes no Galba Veloso estamos expandindo mais dez leitos no Instituto Raul Soares nas próximas duas semanas fazendo um acesso uma rota de fuga com uma rampa em uma das enfermarias então nós teremos 25 leitos todo esse movimento todo ele foi acordado e organizado junto com a coordenação municipal de saúde mental doutor Fernando e na estadual com a lírica todos eles deixaram claros que a demanda não estaria muito bem assistida pelo número de leitos habilitados no estado e por isso nós ficamos tranquilos com esse movimento a gente não precisou ainda acionar os leitos de retaguarda no Galba Veloso e temos lá disponíveis ainda 20 leitos temos sete ocupados e caso haja uma necessidade eles poderão ser utilizados e posterior a pandemia se Deus quiser o quanto antes a gente volta ao Galba Veloso para que a gente possa garantir a assistência à saúde mental do estado neste momento a gente não veio trazer a discussão sobre sobre os leitos de saúde mental do estado sobre a luta antimanicomial a gente vai fazer essa discussão no tempo certo que vai ser depois da pandemia e faremos essa discussão ampla obviamente deputado Jean o senhor terá papel fundamental nessa discussão e será feito a posterior desse momento de pandemia em relação a óbitos nós temos um óbito confirmado de um funcionário da FEMIG do hospital Alberto Cavalcante essa funcionária ela trabalhava também em contagem num pronto atendimento e no Alberto Cavalcante não tem história de nenhum paciente covid que tenha passado por lá é um hospital hoje 100% oncológico sem pronto atendimento e tem um óbito de uma funcionária a gente então tem um ambulatório para funcionários suspeitos com síndrome gripal e nós temos também uma portaria presidencial a partir de uma deliberação do COE que define que grupo de risco ou a nossa gerência de saúde do trabalhador avalia por autodeclaração o paciente se autodeclara portador de comorbidade caso não haja conhecimento manda um relatório e a nossa gerência de saúde do trabalhador realoca o servidor em atividade administrativa se possível ou fora do ambiente em que há o risco de contaminação pelo coronavírus ou ele é afastado gozando férias regulamentares ou férias prêmio ou férias para que não haja nenhum risco em relação a especificação das nossas EPIs eles são rigorosamente utiliza-se a especificação da Anvisa em relação aos protetores faciais de acrílico face shield a FEMIG não está prevendo comprar mais nenhuma na verdade a gente não está comprando porque nós estamos tendo muita doação várias empresas estão nos doando várias faculdades estão nos doando então neste momento a gente tem praticamente um face shield para cada funcionário da FEMIG então a gente não pretende fazer nenhuma compra deste material e os demais materiais todos cumprem a especificação técnica exigida pela Anvisa muito obrigado vamos ouvir agora para os esclarecimentos o presidente da FUNED Maurício Abreu Santos sim com relação a situação de EPI especificamente só para contextualizar a FUNED nós temos um procedimento nós temos um planejamento interno de compras onde a gente planeja todas as nossas aquisições ao longo do ano inclusive os EPIs então nós com essa demanda do Covid que houve um aumento considerável no uso de EPIs o que que a gente fez além do cumprimento da nossa demanda de aquisição interna que já está sendo elaborado nós fizemos também nós temos sessão pela SES a SES nos encaminha material EPIs semana passada mesmo nos foram encaminhados cerca de 20 mil máscaras na semana passada e a gente também aderiu ao registro de preço da CEPLAG para compra de todos os EPIs então com essas três situações que seria o nosso planejamento interno com o abastecimento da SES e o registro de preço aderência adesão ao registro de preço da CEPLAG nós esperamos suprir toda a nossa necessidade em termos de EPIs com relação específica à questão da máscara todo o pessoal nosso hoje que trabalha focado direto no coronavírus eles usam conforme o próprio Dr. Flávio já colocou a máscara a N95 que é preconizada até pela Anvisa e a gente tem todo um procedimento de utilização dessas máscaras de tempo de uso e os demais servidores máscara cirúrgica eu acho que é importante colocar também aqui que aqui na Funed nós não tivemos nenhum caso de COVID nós tivemos 12 casos suspeitos e que foram testados e deram negativo para COVID uma das medidas que a gente tomou de imediato além de todas as medidas de controle interno que a gente tomou em termos de asepsia em termos de contato medidas que foram tomadas no restaurante de entrada de materiais e tudo nós fizemos uma portaria interna de adesão ao teletrabalho então para vocês terem uma ideia eu devo eu devo ter hoje aproximadamente 65% dos servidores da Funed estão em teletrabalho e isso aí de forma alguma tem impactado em algum desabastecimento em alguma atividade principalmente as voltadas para o COVID as atividades de todas as nossas diretorias de áreas de produção e tudo mais então o que a gente tem tratado é exatamente nessas questões de adesão a esse registro de preço para que a gente possa manter essa condição de fornecimento mais acesso e mais o nosso planejamento interno Malu você quer colocar alguma coisa sobre doutor René doutor Jean com relação aos números a subnotificação a questão da rede da demanda também nós como laboratório nós estamos aqui prontos a receber a demanda que vem de todo o estado então nós também muitas vezes a gente fica um pouco existe uma instabilidade no que virá como demanda porque essa demanda é completamente espontânea e realmente as amostras que tem chegado a gente esperava que o laboratório esperava que chegasse muito mais e realmente o número de amostras que tem chegado até a Funed ela não é o que a gente imaginava é importante que além da rede dos laboratórios que nós habilitamos nós temos que lembrar que tem também a rede de laboratório privada executando esses exames e independente de ser rede pública e privada mas mesmo assim a gente acredita que realmente há um envio reduzido de amostra para nós isso aí realmente é evidenciado então assim a gente fica aguardando até mesmo a princípio a gente achou que estava ligado muito a restrição dos critérios de coleta por isso a gente tem avaliado e a secretaria já está trabalhando na flexibilização no afrouxamento desses critérios para ver se aumenta esse número de amostras chegando para análise a própria secretaria ela tem a notificação também dos laboratórios dos grandes laboratórios privados fazem essa notificação para a secretaria então é importante quando a gente vê aqueles números suspeitos aquela coisa toda gera uma impressão que aquelas amostras estão vindo todas para a FUNED não o que veio para a FUNED foram essas por volta de 16 mil então se existe mais amostras sendo analisadas estão dispersas em outros laboratórios do estado alguns sim cumprindo a norma a recomendação de notificação acesso mas a gente não tem nem como garantindo é que todos estejam fazendo essa notificação só complementando doutor Jean em termos das entradas as amostras aqui na FUNED como o Marlos colocou a gente tem um relatório de monitoramento diário que a gente faz em termos das entradas de amostras as amostras que são processadas as amostras que são liberadas para o GAL e se a gente pega as últimas entradas nós temos recebido aqui na FUNED em média 200 amostras por dia isso é o que está entrando na FUNED em termos de amostras para serem analisadas a gente tem um relatório onde a gente faz esse acompanhamento diário inclusive dos nossos laboratórios dos colaboradores que quando a gente não consegue atender essa demanda dentro da nossa capacidade essas amostras são distribuídas aos colaboradores ou elas vão ser analisadas direto por ele então o que nós temos recebido é aproximadamente isso dessas 16 mil amostras que eu coloquei no primeiro slide de apresentação nós temos recebido em média 250 amostras tentadas por dia na FUNED nesse final de semana por exemplo no domingo entraram 58 amostras no sábado entraram cento e poucas amostras vamos se computar a média global dá em torno de 250 amostras dia muito obrigado vamos passar agora a palavra ao deputado doutor paulo que é membro efetivo da comissão de saúde para suas considerações e questionamentos pelo prazo de 5 minutos com a palavra deputado doutor paulo boa tarde a todos boa tarde presidente agostinho boa tarde especial ao deputado carlos pimenta presidente da comissão de saúde em nome do qual cumprimento os demais membros dessa comissão pra gente cumprimentar também os nossos convidados doutor fábio bacharete o senhor maurício abril e a senhora kátia regina é pra iniciar seu presidente eu gostaria de fazer uma observação que a gente já nós já tivemos vários convidados aqui ao longo desses praticamente dois meses da pandemia e o que a gente que a gente vê é que as perguntas são muito as mesmas né quando é que vai ter respirador quando é que vai ter epi o que que tá fazendo com o recurso que tá recebendo disso e daquilo o que que faz com essa ou aquela região eu tô vendo que vai passar a pandemia e nós vamos tá ainda esperando os respiradores esperando as informações eu vejo que hoje temos dois representantes aí do governo né que defendem que representam duas grandes instituições do estado bem como a senhora Kátia Regina que representa a federação de hospitais Santa Casa do Estado e eu vejo que é mais do que uma pergunta a eles sabe seu presidente é talvez que eles pudessem nos nortear de que forma que a Assembleia poderia agir com as ferramentas que tem com o poder que tem para que isso pudesse dar um desenvolvimento real porque o secretário de saúde o doutor Carlos Eduardo que muito bem nos tem atendido já esteve por duas vezes nessa casa e observe que as perguntas são feitas as respostas são respondidas mas na prática no dia a dia não tem desenvoltura o interior especialmente o interior continua com as suas deficiências continua não recebendo isso ou aquilo do estado e não sabendo de informações específicas em especial aí aos hospitais e economia então eu gostaria de fazer duas observações mais do que pergunta aos nossos convidados primeiro ao doutor Fábio Bacheretti da FEMIG e colocar para ele uma situação que ocorreu no sul de Minas região da qual eu represento e moro também os hospitais especialmente hospital regional aqui da cidade de Pouso Alegre que é uma referência que atende 54 municípios da nossa região deixou vários leitos de UTI de à disposição do governo à disposição da população só que não são leitos esperando o respirador respirando o recurso não é leito pronto para uso porém há necessidade da habilitação frente ao estado e frente ao mistério da saúde para que esses leitos possam ser utilizados de imediato e principalmente ser computados no Minas Consciente no cronograma do Minas Consciente do Estado como ativos porque o que está havendo e nós não podemos esquecer de maneira alguma a economia do nosso estado nosso país frente a essa pandemia tem que olhar duplo nesse sentido é que as cidades as prefeitos têm a liberdade de estar flexibilizando o isolamento social e algumas cidades mais outras menos porém as cidades estão preparadas para atender a população não estão sendo computadas no Minas Consciente de forma que está no cronograma do governo em uma zona vermelha uma zona de alto índice de infecção e isso na prática não é fato nós estamos dependendo da habilitação desses leitos para que possam ser computados pelo estado para que os prefeitos entendam de fato a realidade daquela região onde ele possa trabalhar a sua flexibilização de tal forma que o Ministério Público que orienta que recomenda que as prefeituras devam andarem em consonância com o Minas Consciente porém na prática não está batendo as informações então os municípios poderão ter problema com o MP com o Ministério Público e ao mesmo tempo estar fazendo seu papel correto então seria o primeiro ponto para o doutor Fábio para o doutor para o senhor Maurício Abreu da Funed eu gostaria de saber dele da possibilidade o porquê não que as macros especialmente aqui a macro sum não possam estar fazendo os exames no interior por que o interior não possa fazer os exames da mesma forma que é feito na capital é por falta de insumos esses insumos não chegam qual a dificuldade desses insumos chegar não tem uma uma condição de que o estado tome alguma providência e não somente esperar a chegada do Ministério da Saúde ou seja na mão do Ministério da Saúde não na mão do estado dos mineiros esse seria para o senhor Maurício e para finalizar para a senhora Cátia Regina saber dela o que ela pensa a respeito de que a gente tem que olhar para frente a pandemia vai passar sabendo disso não tem outro caminho que não seja a pandemia finalizar é saber da retomada das cirurgias eletivas de grande importância para todo o país para todos os mineiros e fazer uma análise uma analogia das regiões que estão menos infectadas menos impactada a pandemia onde aqueles hospitais que estão mais tranquilos pudesse retomar gradualmente as suas cirurgias eletivas porque fica os profissionais de saúde dependendo também de trabalhar ficam os hospitais de Santa Casa dependendo dos recursos para que possam movimentar sejam eles públicos que não estão vindo a contento mas os recursos da iniciativa privada que são os convênios e particulares então se pudesse como poderia uma orientação da senhora Cátia como poderia trabalhar esse cronograma a médio prazo porque foi eu fiz essa mesma pergunta ao nosso secretário de saúde ele foi enfático e dizer o motivo que parou as eletivas que nós já sabemos devido a pandemia mas a pandemia já está do meio para o fim o que podemos fazer para retomar e não esperar o termo para iniciar algo que a gente já pode estar programando muito obrigado a todos muito obrigado senhor presidente muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês muito obrigado deputado doutor Paulo pela participação importante também pela atuação nesta casa e na comissão de saúde agradecer também a participação aqui da deputada da Rosângela Reis o deputado Cássio Soares deputado Inácio Franco e deputado Gustavo Valadares com a palavra para as respostas aos questionamentos o presidente da FEMIG Fábio obrigado então deputado e colega Paulo então a FEMIG às vezes ela é um pouco confundida com a secretaria de saúde a gente é o prestador de serviço então a gente tem 20 hospitais no sul de Minas nós temos uma casa de saúde em três corações que não faz parte do atendimento ao covid porque é uma casa de saúde de asilados da linha de cuidado da ranceníase a habilitação a gente é ter muito vínculo com o gestor local não é Pousa Alegre é um gestor pleno a gente pede habilitação os nossos hospitais pedem ao gestor local e esse encaminha a SESI ao Ministério e depois ao Ministério da Saúde a gente conseguiu habilitar então os leitos nossos novos de CTI a partir do gestor local então não é um pedido direto ao Ministério da Saúde ou à Secretaria de Estado de Saúde a gente faz esse pedido a cada uma dos gestores locais e nós fizemos esses pedidos diretamente a eles então a gente concorda a gente acha que a regionalização da saúde é o caminho acho que o Sul de Minas realmente tem grandes aparatos hospitalares capazes de fazer todo o atendimento o deslocamento desse paciente não é um deslocamento fácil esse planejamento certamente está dentro dos planos da Secretaria de Estado de Saúde e deve ser feito sim essa regionalização a FEMIG está emprestando inclusive 20 respiradores para Diamantina porque lá já está saturado de leitos de ocupação já está chegando em 100% então nós estamos essa semana emprestando 20 respiradores que nós consertamos com esse apoio com o Senai e a Polícia então estão indo 20 respiradores essa semana para poder cumprir esse papel regional e a FEMIG eu como presidente concordo com o deputado doutor Paulo que a regionalização é importante a abertura dos leitos em Pousa Alegre que é uma grande cidade vai acrescentar muito a rede de SUS de Minas Gerais muito obrigado presidente vamos ouvir agora o presidente da FUNED Maurício Abreu Santos com relação a pergunta que foi feita na verdade os macro regionais os laboratórios macro são cinco macro regionais como eu disse no início é uma metodologia de maior complexidade nós não temos nos macros profissionais com tal capacitação e na verdade nós temos uma grande falta de recursos humanos nos laboratórios macro regionais mas com a abertura das máquinas da ABOT dois desses macro regionais vão estar realizando o exame também são somente dois deles que tem esse equipamento agora com relação aos outros nenhum deles está equipado e o RH não é habilitado não é capacitado para fazer tais análises que são de alta complexidade ok muito obrigado vamos ouvir agora a presidente da Federa Santas Kátia Rocha agradecer aí a pergunta do deputado Paulo deputado eu não vou resistir apesar de você ter dirigido a questão de fundo alegre ao doutor Fábio mas como eu conheço de perto o hospital Samuel Libani eu gostaria só de fazer um comentário muito interessante ao mesmo tempo curioso que eu mandaria até uma curação melhor para a gente entender o que aconteceu o hospital Samuel Libani de Pousa Alegre foi um dos únicos filantrópicos inseridos no primeiro plano de contingência do estado de Minas Gerais que foi construído lá em final de fevereiro e o que é mais curioso é que como eu disse o Brasil já habilitou com a diária de R$ 1.600 mais de R$ 3.800 leitos e aqui em Minas Gerais nós só tivemos um encaminhamento pelo estado de 55 leitos Pousa Alegre ficou de fora ou seja era um dos primeiros hospitais da rede filantrópica identificado ainda quando nós nem tínhamos caso confirmado em Minas Gerais como uma referência para o atendimento de Covid e ou seja esses 20 leitos que eu já tenho conhecimento estão prontos lá para começar a funcionar significariam um recebimento pelo Ministério da Saúde de quase 3 milhões de reais ou seja nós precisamos é aquilo que eu disse gestão seja pública seja privada demanda planejamento mas demanda também tempo resposta tomada de decisões num tempo recorde ainda mais em meio a uma pandemia e vamos lembrar que todo gestor quando sentou na cadeira para virar gestor público ele assume riscos na medida das suas decisões estamos querendo que o Estado faça nada do ponto de vista de ilegalidade mas que ele consiga conjugar legalidade também com a questão da eficiência que ele consiga ter agilidade nessa tomada de decisões estabelecer um fluxo de informações que as coisas aconteçam no tempo que a sociedade precisa senão daqui a pouco os nossos leitos de UTI em Minas Gerais vão se habilitar para você acabar a pandemia enfim enquanto a outra pergunta que o senhor fez é um debate que a gente tem se debruçado sobre ele é a questão das cirurgias eletivas precisamos deixar claro aqui que o COIS esse gabinete de crise que foi criado aqui na Comitê de Minas Gerais deliberou pela suspensão das cirurgias eletivas em todos os serviços em Minas Gerais e de fato eu acho que diante de cada região de saúde diante de cada município isso deve ser repensado porque vamos lembrar o seguinte tem cirurgias eletivas que o cidadão pode aguardar sem maior agravamento mas tem cirurgias eletivas que causam sofrimento intenso às pessoas e que a doença ainda pode ser agravada então é importante fazer um filtro realmente até estratificando essas cirurgias se nós já não conseguiríamos também depender da região de como está aí a gente tem outro problema como a gente tem subnotificação a gente não tem teste suficiente a gente tem um outro viés perigoso que a informação às vezes não está qualificada por isso que trabalhar com a saúde envolve toda uma logística e uma estratégia de gestão muito singular que não é realmente para qualquer um que se aventure a trabalhar num setor complexo como esse ainda mais da dimensão do estado como é em Minas Gerais mas assim o que eu acho que seria interessante era nós criarmos um fluxo de decisões para que as nossas instituições a depender da situação completa debatendo com os médicos das nossas instituições com focos clínicos desses hospitais para que a gente pudesse criar realmente momentos diferentes para o atendimento dessas cirurgias eletivas e só queria fazer mais uma ressalva é muito importante gente eu vou frisar isso mais uma vez nós temos quase 150 milhões de reais nos cofres do estado oriundos de recursos federais sem falar das emendas parlamentares que também não chegavam não é possível que a gente deixe essas instituições agonizando que já suportam um bilhão de dívidas do estado para aguardar mais o que eu vou repetir essa pergunta aqui várias vezes nós precisamos agilizar esse repasso porque senão depois nós não teremos estrutura hospitalares com capacidade de enfrentar outro problema que nós vamos ver com a pandemia que é o grande volume de demanda reprimida por cirurgias nos hospitais e só fazer uma observação essa decisão depois que suspender as cirurgias eletivas acabam favorecendo as operadoras de plano de saúde que estão lá buscando liberação de recursos junto a ANS de suas reservas técnicas mas em compensação o sinistro ou seja o gasto que elas estão tendo hoje com atendimento ficou muito menor então é um outro debate fundamental também que a gente induzir um equilíbrio também da relação desses hospitais com as operadoras de plano de saúde eu estou à disposição de vocês para a gente desdobrar essa reunião com outras tantas portas separadas porque eu acho que foi muito rico aqui hoje o debate muito obrigado doutora Kátia vamos agora as considerações finais passo a palavra ao presidente da FEMIG para suas considerações finais obrigado presidente então só queria agradecer a todas as perguntas foi muito importante para a FEMIG ter essa oportunidade de apresentar o plano de capacidade plena hospitalar está publicado o nosso hot site da FEMIG então convido a todos a poder entrar lá tem várias informações públicas importantes inclusive protocolos que podem ser compartilhados e falar que o nosso plano de capacidade plena está na terceira versão provavelmente a cada mês terá uma versão atualizada e me deixar à disposição para qualquer dúvida esclarecimento e junto com a FUNED que é um grande parceiro fundamental no diagnóstico e junto com a Federação com a Kátia que é um papel fundamental das Santas Casas em Minas Gerais me colocar à disposição que juntos a gente vai realmente poder dar uma grande resposta à saúde pública nesse momento que nunca vivemos e talvez não viveremos outro parecido então obrigado muito pela oportunidade e me ponho sempre à disposição muito obrigado presidente vamos ouvir agora o presidente da FUNED Maurício Abreu Santos para suas considerações finais eu gostaria de fazer também um agradecimento a todos eu acho que essas oportunidades que a gente tem elas tem que ser realmente bem aproveitadas para que a gente coloque realmente a situação que a gente está vivenciando diante dessa pandemia a FUNED nós estamos trabalhando intensamente com todas as nossas forças de trabalho com todos os nossos servidores para que a gente possa atender da melhor forma possível dentro dos prazos no menor prazo possível a todas as demandas que nos são repassadas estamos estaremos aí sempre à disposição de todos vocês em termos de que queiram orientações que queiram informações a gente está sempre vai estar sempre à disposição para atendê-los da melhor forma possível eu queria aproveitar também o momento e fazer um agradecimento em especial a deputada Beatriz Serqueira o deputado Bartô e o deputado Guilherme da Cunha que encaminharam recursos de emendas parlamentares para a FUNED para serem utilizados em despesas de custeio nesse combate ao coronavírus nós estamos trabalhando intensamente para que a gente consiga vencer essa pandemia e sair desse tumulto da melhor forma possível e vamos sair com certeza agradeço a todos e me coloco e coloco a FUNED à disposição de vocês muito obrigado muito obrigado Maurício Abreu vamos passar agora a palavra a presidente da Federação de Santas Cátia Rocha para suas considerações finais Cátia parece que ainda estamos sem o seu som isso é que o pessoal da técnica me libera e eu vou tento liberar e trago de novo desculpe presidente eu quero agradecer mais uma vez eu acho que a iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre sua presidência merece total reconhecimento nosso porque realmente foi uma oportunidade magnífica de conversar com os nossos deputados de conversar com os nossos pares que não obstante estarem em estruturas públicas mas que conhecem perfeitamente os nossos desafios que são fundamentais até para que reforcem o coro conosco para que a gente consiga vencer os nossos desafios também e já queria propor aqui eu sou um pouco atrevida mas eu já queria propor uma dinâmica de trabalho se a nossa comissão de saúde através do nosso coordenador do deputado Carlos e de todos os demais integrantes para que a gente já estabelecesse como uma próxima pauta a questão das emendas parlamentares nós precisamos fazer com que essas emendas impositivas agora temos que lembrar da regra condicional que o esforço de vocês aí do legislativo cheguem aos nossos hospitais então acho que nesse primeiro momento esse recurso chegando aos nossos hospitais nós abriríamos muitas capacidades de atender e de dar auxílio ao nosso cidadão e temos outras tantas matérias que nós discutimos aqui mas vamos uma coisa de cada vez porque eu acho que essa é a que está mais ao alcance de vocês de nos ajudar e de fazer com que a coisa realmente com que o dinheiro realmente chegue na ponta onde o pedimento acontece e no mais realmente agradecer a Deus por essa oportunidade e por ter tido essa chance realmente de debater com vocês um grande abraço a todos muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a participação da senhora Cátia Abreu presidente da Federa Santas dos senhores Fábio Barqueretti Vitor presidente da FEMIG e Maurício Abreu Santos presidente da FUNED do deputado Carlos Pimenta e dos demais parlamentares e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de plenário a ser realizada amanhã dia 14 de maio às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a